Fala Sapiens, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lourenço Roberti e você está participando do Sapiens Cast e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial ela é a segunda mulher do programa, eu conheço muito muito bem, até porque ela é minha irmã então prazer em recebê-la muito obrigado pela sua presença é, então né, agenda familiar tem que participar não basta ser irmã livre e espontânea pressão também um pouquinho, aquele whatsapp de manhã vamos marcar, eu quis esquivar mas estou aqui então tá gente, vai ver o que acontece eu acho que dava pra gente conversar um monte sobre diversas coisas porque eu te conheço desde que tu existe sim porque eu sou mais velha e eu fui o melhor presente pra quem? pra todos pra todos vamos começar com uma dose de humildade diária pra todos aqui nesse recinto a Anne foi um presente não, pra família, né depois de Jesus a gente tem a minha irmã não, tudo bem assim, a gente podia falar de várias coisas que eu acho que tem da tua vida que são marcantes mas hoje, esse episódio específico eu queria falar um pouquinho sobre a tua carreira e hoje tu hoje tu ainda não exerce, né? não, ainda mas já foi, já passou tá aprovada graças a Deus promotora de justiça pelo estado de São Paulo sim então até a gente chegar nesse ponto vamos voltar numa ordem cronológica que realmente acho que a gente nunca parou pra conversar sobre isso do como foi aonde que tu pensou, assim que deu a virada de chave e falou quero ou a carreira pública ou promotora de justiça certo então vamos voltar aos idos de 2010 quando eu tinha 17 anos e aparentemente nos forçam a escolher um caminho tão logo cedo na vida, né? que a gente não sabe nem direito o que fazer e você tem que decidir que curso que tu vai cursar na faculdade e eu era aquela pessoa que não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer então tu tá se formando no terceirão tu tem que prestar vestibular pra alguma coisa tu não pode ficar parado e claro que eu fui para a mãe de todos os cursos a administração e no primeiro semestre de administração eu acabei tendo eu não lembrava que tu tinha feito ninguém lembra porque né? tá então no primeiro semestre de administração meu namorado da época ele foi fazer direito e eu nem sabia o que dir o que se aprendia em direito totalmente aleatório porque na nossa família não tem absolutamente ninguém que é servidor público e não tem ninguém que é formado em direito então não é uma carreira com a qual eu tive contato e também você não e daí ali naquela época eu tive contato com o curso de direito porque o ex-namorado fazia e eu achei o máximo eu falei nossa é isso que eu quero fazer e eu abandonei talvez porque como ele tava fazendo direito ele tava melhorando os argumentos e daí tu pensou não, eu não posso deixar ele argumentar bem então eu preciso não, não eu continuava eu continuava ganhando todas as discussões ok mas eu não sei e primeiro semestre conhecido por ter as matérias mais né genéricas possíveis e mas ele falava que tava tendo nossa ciência política argumentação jurídica que hoje em dia eu vejo que a gente não aprendia quase nada mas eu achei o máximo e eu resolvi trocar de curso pra segunda mãe que recebe o maior número de pessoas que não sabe o que quer fazer que é o curso de direito e ali no curso de direito que foi o que eu fui aprender que você não se forma em direito e vai ser só advogado que há outras carreiras que você pode investir juiz promotor delegado procurador do estado defensoria pública advogado da união é uma série realmente de carreiras que você pode optar e ali nos primeiros semestres eu me tornei outra pessoa que eu não fui até o terceirão eu me tornei cem por cento a nerd dedicada que eu não fui nem um pouco durante a escola na escola tu não era dedicada tu era dedicada também eu tirava os sete pra passar de ano e acabou ok porque tu não tava fazendo o que tu gostava porque eu não me identificava com biologia não me identificava com absolutamente nenhuma matéria assim que eu achava até legal mas não o suficiente pra eu nossa eu quero aprender sobre isso e foi exatamente isso que aconteceu quando fui pro direito eu falei nossa é isso que eu quero aprender e a partir dali então eu comecei a me dedicar muito mais porque eu realmente sentia que eu tava aprendendo uma coisa que eu gostava e ali nos primeiros semestres eu aprendi o que um promotor de justiça faz e o que um juiz faz coisa que eu não tinha qualquer noção aprendi muito no primeiro semestre na faculdade de direito nem um pouco é não é um monte de esporro e DCE e pra mim assim essas chapas políticas o que eu lembro da faculdade meu Deus do céu como era essa gente se metendo nisso geralmente era gente de direito então você ia adorar saber que ali pelo sexto semestre eu também concorria ao tá vendo tá vendo ao Grêmio Acadêmico de Direito a sede de poder mas ainda bem que eu perdi mas eu digo mais no sentido que eu tive contato com pessoas que sabiam que queriam e me explicaram o que que um juiz e um promotor fazia que eu não tinha essa noção isso professores não acho que eram mais colegas e tal daí você vai procurar estágio mas assim a chave que realmente girou foi quando eu fui trabalhar num gabinete com o juiz e isso no por volta do quarto quinto semestre e aquela experiência ali foi assim que expandiu todos os universos no quarto quinto semestre tu foi fazer o estágio antes disso tu tinha trabalhado? eu tinha trabalhado eu entrei na faculdade com 17 e 18 eu devia ter com os 18 anos eu fui pro escritório de advocacia fiquei até o terceiro ou quarto semestre então eu devia estar com 20 e 21 20 e 21 que eu fui trabalhar no gabinete do juiz mas no escritório de advocacia tu já começou a ter uma visão do meio só que no prisma do sei lá do advogado exatamente então e até porque era muito mais fácil conservar o escritório naquela época nos semestres iniciais no judiciário no ministério público era a partir do quinto só mais ou menos então eu comecei a trabalhar com o juiz e ele pelo método de trabalho dele ele dava muita liberdade até mesmo pro estagiário pra desenvolver o próprio estilo de redação pra fazer as propostas pra ele analisar em cada processo é comum os juízes fazerem isso ou é assim específico que depende eu também não tive tanto contato com outros juízes mas a liberdade que esse juiz me dava ele era reconhecido talvez por essa liberdade tenho completa admiração por ele até hoje inclusive me ajudou muito depois que eu saí de lá e eu era só uma estagiária mas ele dava essa liberdade sim e eu agarrei com todas as forças só que ali eu já tinha conhecimento que não era o que eu queria ser que era ser juíza e eu também não queria ser advogada e foi o momento que eu percebi que casou com a minha personalidade o ministério público por que não o juiz? tem uma explicação muito clara pra isso porque o juiz dentro do nosso sistema jurídico brasileiro o juiz ele tem uma característica própria que se chama inércia o juiz não pode atuar de ofício ele precisa ser provocado tanto pelo ministério público como pelas partes então o juiz se ele vê uma coisa de errado acontecendo ele não pode tomar ele é reativo exatamente ele não pode tomar providências por ele próprio ele precisa ser provocado pra tanto e por outro lado o ministério público por isso que eu digo que foi pela minha personalidade que eu decidi por esse lado o ministério público ele só resolve pepino ele então ele vê uma situação errada seja na área dos direitos coletivos seja na área criminal na infância na adolescência cidadania idosos fundações meio ambiente uma gama gigante de possibilidades ele tem o poder de atuar ele tem o problema de ir atrás de tentar resolver aquilo claro muitas vezes provocando o próprio juiz pra resolver essa situação mas hoje em dia cada vez mais há um protagonismo de resolução extrajudicial de conflitos até porque a gente sabe que no sistema judiciário brasileiro demora a justiça digamos justiça tarda a gente falou esses dias de quantos processos tem em média alguns milhões de processos parados mas eu lembro desse número eram milhões de processos que tem em trânsito ainda não assim é uma média a gente tem um juiz hoje em dia ao que me recordo em Santa Catarina pra cada juiz há pelo menos 8 mil processos então é uma pessoa tendo que analisar 8 mil casos né então justamente por conta disso há uma prevalência da resolução extrajudicial atual de conflitos e voltando isso tem a ver com a minha escolha porque eu teria então autonomia pra eu ir atrás das coisas que eu sei que estão erradas ou ser provocada pelo cidadão por conta disso e eu poder tomar essa iniciativa ou seja a proatividade me chamava muito mais a atenção do que a inércia do juiz que embora tenha o poder decisório no final o promotor pode até levar o problema até ele mas o juiz pode decidir contrariamente aquilo que o promotor pretende ao caso entendi mas se se eu for um juiz em algum momento eu posso tu pode ter a interpretação de que olha eu acredito que que aquilo é o certo mas aquele advogado vamos supor ele não apresentou uma defesa suficiente melhor do que o outro eu tenho que decidir com fatos eu não posso então assim isso que poderia acontecer se eu ter um conflito que tu não queria passar talvez de falar assim olha eu vejo isso e eu sou obrigado a tomar uma decisão nossa não exatamente isso exatamente isso porque quando você é o juiz você não pode se exceder aos autos ou seja você tem que decidir com aquilo que foi apresentado pelas partes e eu imagino na posição de juiz vendo uma situação às vezes situações seríssimas são vidas das pessoas sendo discutidas em folhas de papel hoje em dia digitalmente no caso só que eu eu pensaria assim nossa por que que não usou o argumento X por que que não usou o argumento Y talvez iria pra outra situação por que que ele não me trouxe talvez uma outra prova e eu talvez fosse olhar aquilo e pensei meu Deus eu vou ter que decidir em determinado jeito porque não me foi apresentada uma tese melhor e como promotora como promotora na verdade eu mesma vou entregar os meus argumentos eu vou ir atrás de tudo que eu posso imaginar que vai me auxiliar naquele caso então eu não vou ter esse peso digamos não digamos um peso de consciência né mas eu vou poder atuar eu vou ter liberdade pra atuar no caso vai ter independência independência funcional inclusive é uma das características que tanto o juiz como o promotor tem né então só trazendo esse assunto por curiosidade né a independência funcional garante que tanto o juiz como o promotor não sejam coagidos por forças externas cada um a gente fala que decide por sua própria com base na lei e sua consciência então não é porque um tribunal tá determinando tal jeito um político não tem nada a ver cada um tem uma independência funcional pra atuar só que o que difere o juiz do promotor é que o promotor tem essa maior liberdade argumentativa de trazer as coisas pra dentro do processo enquanto que o juiz pega o que foi trazido pra dentro do processo e decide então continuando foi por conta dessas características do promotor que eu resguardei os meus últimos semestres pra estagiar no Ministério Público e ter essa experiência mais próxima e bom apenas confirmou a minha a minha decisão de prestar concurso público e a partir disso ali no final da faculdade já sabendo que eu queria prestar concurso público e aprendendo um pouco mais que não é um caminho nem um pouco fácil assim ele é totalmente mas ali tu tava tu tava trabalhando no Ministério Público qual função tava nos últimos semestres eu fui ser estagiária mesmo do Ministério Público aqui em Blumenau ali tu já estudava tu ainda não sabia o que tu queria fazer tu sabia que tu tava no ambiente certo do qual ele ia te dar um leque menor já de opções tu foi fazendo um funil assim do quando tu entrou em direito até tu chegar onde tu tava sim embora eu me dedicasse a estudar na faculdade pra eu ter notas boas pra eu absorver o máximo dos professores eu ainda não estudava para o concurso público claro que isso é uma coisa que muitos muitos concurseiros depois de um tempo ficam assim nossa por que eu não comecei a estudar pro concurso público no quinto sexto semestre e eu também me cobrei isso né porque eu pensei que no nono e no décimo eu também já ia entrar nesse mundo que é completamente diferente de você estudar pra uma prova na faculdade nossa não tem nem comparação só que daí eu percebi depois de um tempo também que a resposta pra isso é maturidade às vezes é uma questão mental mesmo de preparação é eu me cobrava por que que eu não comecei de estudo eu me cobrava por que que eu não comecei tão cedo tem pessoas que passam nossa logo em seguida e tal e daí eu eu mesmo me dei a resposta que você precisa de maturidade pra estudar pro concurso público porque é um caminho torturante muito solitário que depende muito de você e da sua dedicação então se você não tá com a mente 100% naquilo e focado você pode tá ok eu estudei uma semana mas daí na outra eu já tô assim e eu largo um pouco e deixo de lado e não funciona dessa forma pelo menos eu acredito né que precisa ser uma decisão que você tem que carregar essa decisão enquanto você tiver o objetivo de passar enfim o que tu passou serve pra praticamente tudo na vida né constância dedicação regularidade e tal mas eu acho que a gente vai entrar nisso eu imagino tu no ministério público atuando no estágio e tu ficou quanto tempo lá quase dois anos deu um ano e meio eu acho que daí encerra o contrato quando você se forma na faculdade e a partir dali eu sabia que eu queria continuar dentro do ministério público e a possibilidade daquilo era ou eu passava num concurso público mas em Santa Catarina os promotores não tem um concursado né eles tem cada qual dois assessores que é um cargo de confiança então seja de livre nomeação como também de livre exoneração sem qualquer motivo e ali no em junho um mês antes de eu me formar eu fiquei sabendo que tinha uma vaga pra ser assessora assistente em Indaial com uma promotora eu enviei meu currículo pra ela eu passei por uma conversa com um promotor primeiro e daí passei por um segundo promotor que na verdade era promotora de Indaial ela me pediu pra fazer uma peça uma avaliação eu fiz mandei pra ela ela me chamou de novo pra conversar outro dia e meu Deus eu lembro que eu já tava no estágio e a gente tinha o nosso MSN o nosso intranet da instituição e eu recebi a mensagem da doutora Patrícia a doutora Patrícia me mandou no nosso MSN você está pronta para aceitar o desafio de ser minha assistente e eu no meio do estágio não era nem formada ainda chutou tudo falou vou uma merda eu acabei não entende o processo eu acho que eu ia na mega cena tacando um vadimé com tudo quanto é lado pega seus otários a vontade era grande porque era justamente o próximo passo que eu tinha idealizado na minha vida que era eu ia terminar meu estágio no MP eu queria continuar na instituição para eu continuar aprendendo então meu próximo passo era conseguir uma vaga de assistente isso era mandar currículo para o estado inteiro para ir mas assim tu conseguiu isso tu passou por três etapas não sei quantas que tu colocou ali mas esse e-mail também tem muita indicação né sim tem muita indicação mas não no sentido de pejorativamente todo mundo fala de cabide ou de você indicar um familiar não é mais assim eu estou recomendando uma pessoa porque eu já conheço o histórico então ela vai te poupar tempo exatamente muitos promotores abrem seleções públicas para todo mundo dar currículo muitos outros preferem que haja essa indicação normalmente de estagiários que já estão na instituição porque são pessoas que já tem conhecimento de sistema de rotina então se você tem um estagiário que se destacou é muito mais fácil você recomendar essa pessoa ainda que haja as entrevistas uma provinha e tal muitos promotores preferem que haja essa indicação porque é meio que uma pré-aprovação por outro colega e também já tira já elimina toda essa parte de você ter que ensinar a pessoa do zero questões internas e burocráticas e foi isso que aconteceu eu já estagiava a minha chefe me indicou para a promotora de Indael para a doutora Patrícia ela me entrevistou duas vezes fez a provinha e ali eu comecei e ali eu me formei já com uma vaga que era o que eu sempre sonhei que era continuar no Ministério Público como assistente e ali vira outra chave da vida agora eu vou ter eu não sou mais estagiária eu tenho que vestir eu tenho que vestir digamos com o cargo adequado no sentido de atitude e eu fui para a cidade vizinha para trabalhar como assessora como é que foi a tua visão dessa responsabilidade de mudar de alguém que fazia um estágio para agora a minha responsabilidade aumentou foi a primeira coisa que a doutora Patrícia me falou quando eu sentei lá para conversar com ela Anny você era estagiária até agora você tinha menos responsabilidades porque você era só estagiária mas agora você é assistente você vai ser meu braço direito e como braço direito você tem que não só agir como tal mas entender o peso que o cargo também traz e também no sentido de atendimento ao público um certo poder decisório para você se virar ali na situação que é apresentada e também auxiliar o promotor de todas as formas que você consegue para o leigo o que essa área fazia exatamente? tanto tu quanto a função da promotora de Indaial é que como eu já para alguém leigo assim é que como eu já mencionei o Ministério Público atua em diversas áreas quando eu era estagiária em Blumenau eu atuava só na área criminal e no tribunal do júri então crimes comuns furto roubo e homicídio e quando eu fui para o Indaial daí já foi outra situação cheguei em Indaial a nossa a nossa atribuição a atribuição da promotora lá era meio ambiente família infância e juventude e crimes sexuais crimes sexuais eu já tinha tido experiência mas meio ambiente família e infância principalmente que é uma área totalmente delicada e sensível eu acredito até hoje eu acredito que seja a área mais sensível de todas para se lidar eram assuntos totalmente novos então ali já necessitava de uma adaptação muito rápida porque eu ia atender diariamente pessoas que iam impedir soluções na promotoria e não sempre eu daria eu claro sempre consultava a doutora Patrícia mas que você tem que ter uma postura de saber lidar com aqueles casos então sempre eram coisas muito o conhecimento técnico ele continua sendo relevante mas a parte psicológica ganha muito mais força também porque eu estou dizendo numa hora de tu fundamentar mas de receber de lidar com o que está acontecendo tu também tem que ter essa habilidade né também eu não tive muita dificuldade nessa seara mas é normal até porque já teve situações que eu sentei ali eu tive que ouvir uma pessoa narrando um abuso sexual ela não queria nem sequer fazer alguma coisa a respeito ela sentou ali e ela queria me contar a história e ela pediu para eu não contar para outra pessoa porque ela só queria desabafar então você também tem ter um preparo porque tem muitas pessoas procuram o ministério público nessas situações às vezes só para contar o que aconteceu com elas e isso requer uma sensibilidade do servidor público para você também não querer dispensar a pessoa de qualquer jeito também tu não se torna um psicólogo mas às vezes é muito importante você saber ouvir dar o encaminhamento certo às vezes para assistência social até mesmo né então sim para muitas pessoas você tem que ter essa resiliência humanizar esse atendimento a humanização do atendimento é uma coisa primordial isso também aconteceu muito no ramo da medicina isso evoluiu-se muito muito a percepção e a necessidade de se humanizar sim para você não tratar é que nem um processo às vezes quando você você percebe isso é uma rotina para a gente lidar com abusos sexuais e crimes de estupro mas é a vida de uma pessoa que está ali então tu também não pode levar e se abalar com aquelas situações até porque tu também tem uma vida fora do fórum só que ao mesmo tempo você não pode tratar aquilo como uma folha de papel ou um pdf no meu computador porque tu está ali impulsionando vidas e dando respostas pelos meios jurídicos àquela situação então eu acho essa humanização muito importante e também foi algo que eu aprendi muito lá trabalhando como assistente porque já foi de cara infância, família meio ambiente e crimes sexuais então criou uma casca e uma bagagem muito importante que me valeria para frente durante concurso público que eu não imaginaria assim que foi uma coisa que eu parei e pensei nossa que bom que eu já passei por essas situações porque se eu for confrontada com um caso desses eu vou ter uma experiência prática para dizer olha eu já lidei com uma situação parecida e a gente pode fazer isso e isso e aquilo então ali em Dayal como era uma rotina nova de oito horas e meia de trabalho fora o deslocamento que tinha eu não consegui começar a estudar para o concurso público embora na minha cabeça eu tinha absoluta certeza que era isso que eu queria fazer ali tu não estudava ainda não porque tanto o juiz como o promotor e algumas outras carreiras você tem que ter três anos de atividade jurídica comprovada a gente chama num momento específico no decorrer do concurso se chama inscrição definitiva então até ali você tem que ter três anos de atividade comprovada o que vale advocacia esses cargos de analista técnico em gabinete ou também assistente como foi o meu caso então eu me botei um relógio mental uma contagem regressiva que eu tinha três anos porque eu sei que para estudar para concurso público muitas pessoas passam trabalhando mas eu também tinha noção que o meu cargo me exigia muito justamente por ser de confiança e eu também me colocava uma carga de trabalho muito grande uma responsabilidade muito grande embora minha chefe sempre me incentivasse mas eu não deixaria de fazer meu trabalho porque eu quero dar uma estudadinha aqui então eu sabia que em algum momento eu ia ter que abdicar daquela função que eu gostava para eu me dedicar exclusivamente ao concurso então começou a contagem regressiva na minha cabeça só que ali eu ainda não tinha a força física e também a maturidade e o preparo mental para eu estudar e trabalhar tendo deslocamento e oito horas e meia por dia e situações diversas para lidar passou um ano mais ou menos a gente ia vir para Blumenau se eu não me engano minha chefe foi promovida para cá e eu vim junto a gente sempre acompanha justamente por ser assessor a gente é vinculado ao promotor a gente veio para Blumenau e eu me botei uma data na cabeça falei, tá agora eu já me adaptei a função nova eu já sei o que é não é mais aquele choque inicial que você precisa se adaptar a uma nova rotina oito de janeiro de dois mil e dezoito eu vou começar a estudar por que essa data? porque ali ia começar um cursinho que eu ia fazer durante aquele ano então eu me botei na minha cabeça a gente gosta de começar a dieta na segunda-feira então eu ia começar a estudar no dia oito de janeiro de dois mil e dezoito e assim foi começou o meu curso e ali eu comecei a me dedicar com horas reduzidas porque eu ainda trabalhava oito horas e meia então eu fazia o meu cursinho e meio que isso que dava mas ali começou uma coisa que eu acho primordial que é a consistência o que, desculpa o curso o que esse curso ensinava? por que tu escolheu ele? só para eu entender ele era focado em concurso? focado em que? era um concurso era um concurso era um curso acho que é do G7 Jurídico é uma instituição bem famosa de ensino que conta com vários promotores e professores de bem gabaritados que são referência e eles eu fui fazer um curso específico com o Ministério Público Estadual então tinha uma carga horária de cinco a seis aulas por semana de duas horas e meia cada com de todas as matérias que abrangem o nosso edital que é o nosso conteúdo programático do concurso que é o que me recordo tem mais ou menos umas dezessete páginas a quatro de conteúdo o que engloba praticamente todas as leis é, a minha dúvida é se esse curso ele já ele também te ajudaria para a função que tu estava exercendo ou não? ou ele já era focado? sempre ajuda, né? porque a gente está ali sendo ensinado muita coisa a gente aprende da faculdade mas situações novas decisões novas dos tribunais superiores mas ali a partir do momento que você encaixa numa rotina da prática jurídica não é mais o porque são coisas distintas a prática jurídica é uma coisa e a teoria a doutrina do direito é outra muitas vezes elas não casam entre si então a minha rotina já era bem estabelecida a prática já era bem estabelecida e claro sempre soma estudar sempre soma no direito você nunca para de estudar a lei muda o tempo todo então você é um eterno estudante quando você é formado em direito porque não existe que todos deveriam ser em qualquer coisa é, em qualquer situação mas principalmente no direito que as leis se atualizam mudam crimes extinguem crimes criam novos crimes você tem que estar atualizado o tempo todo então ali eu comecei a fazer esse cursinho que é como se fosse um cursinho de vestibular para quem vai prestar vestibular mas é para o concurso específico que eu fiz e minha rotina naquele ano foi basicamente ver aquelas aulas só que aí começa a resiliência e o preparo psicológico porque alguns um amigo que já tinha passado para o concurso de juiz ele já tinha me orientado Anny você tem que se possível faça um acompanhamento com o psicólogo desde o início porque agora parece fácil mas tu não sabe o que vai vir ele vai vir pela frente esse é o amigo que a gente conhece? sim não sei se o psicólogo resolveu o problema dele eu também não tenho a certeza não faz o mesmo psicólogo que ele, né? sim, é o mesmo mas para mim agora a gente vai descobrir se a culpa o problema é ele ou o problema é o psicólogo a gente vai analisar o teu desempenho para mim funcionou aquela ajuda de um profissional naquele momento porque eu até tenho que dizer que a minha trajetória acabou por ser muito rápida comparado à média das pessoas, né? então a minha trajetória de estudos foi ter um pouco de dois anos assim é, foram dois anos mas a média que a gente tem são pessoas estudando há pelo menos uns cinco anos, né? então se para mim já foi necessário ter uma certa resiliência você imagina para uma pessoa que tem que ficar cinco anos se dedicando àquilo às vezes estudando às vezes sem trabalhar, né? que quando você não trabalha eu também passei um pouco por isso você não tem uma renda fixa, né? e problemas financeiros sempre trazem abalos emocionais mais fortes, né? o que eu estou fazendo? eu estou aqui só estudando eu ainda não passei então é uma circunstância muito mais difícil de lidar mas voltando ali em 2018 eu estava estudando e a gente vai criando cronogramas para a nossa vida, né? da mesma forma que eu era estagiar eu ia ser assistente três anos eu ia sair eu ia me botar eu era a pessoa que me botava prazos, né? então na minha cabeça 2018 eu ia estudar e a minha prova primeira prova que seria um teste seria início de 2019 se eu não me engano algo assim eu tinha me botado uma data e acontece que não saiu prova e ali eu já comecei assim como é que eu vou fazer porque daí quando sair a prova eu vou estar no meio do meu cronograma de estudos então se eu reprovar quer dizer que eu vou ter que jogar mais o que? dois anos na conta e daí não fechava porque eu ia enfim ia demorar mais eu ia ter que estudar mais tempo então naquele agosto se eu não me engano houve um boato que sairia a prova e daí em seguida disso meu Deus tu fica nervosa foi a vez que eu tive a minha primeira crise de insônia quando eu soube daquele boato porque daí eu me desesperei eu pensei meu Deus eu preciso eu tô na metade como é que eu vou fazer e tal mas nisso eu foquei em terminar o meu cursinho eu não ia me deixar abalar tu conseguiu parar separar o que tu tinha controle do que tu não tinha controle e agir isso faz uma puta diferença sim aí também entrou a psicóloga pra me lembrar que a vida não é como a gente botar em perspectiva as coisas a vida não é como a gente quer que ela seja e ela não a vida ela não atende ao nosso cronograma pessoal se eu escolhi que a prova vai ser em maio de tal não quer dizer que vai acontecer né então a gente tem que se adaptar isso é uma palavra chave você tem que aprender a se adaptar que nem por exemplo covid quantos concurseiros esperavam fazer 3, 4 provas esse ano e do nada eles estão eles estão vendo os seus sonhos serem adiados por pelo menos mais um ano então aí entra a resiliência a capacidade de adaptação e você manter o seu foco no teu sonho né porque isso sempre foi uma coisa que me levou adiante porque eu não tinha segunda eu não tinha plano B eu não era pessoa do plano B então ou eu passava ou eu passava independente do momento que fosse mas ali então eu tive uma crise de insônia né eu fiquei sem dormir 5 dias diretos e pra quem tem insônia sabe que isso é terrível você entra numa crise assim que você você vai deitar às vezes você começa a chorar pensando que tu não vai dormir e foi o que aconteceu mas daí claro tive ajuda psicóloga tomei melatonina na época fiz um tratamento ali pra eu conseguir me recompor e conseguir ainda bem né mas já pronta que talvez fosse sair a tal da prova e daí chegou dezembro daquele ano ainda não tinha notícia da prova mas diziam que sairia tu estudava quantas horas por dia? então ali em 2018 eu ainda trabalhava e a rotina da promotoria já é muito extenuante né porque você passa o dia inteiro lendo processos que tem 300, 500 páginas e você ainda precisa chegar em casa e sentar e ler um livro ou ler um ou ver uma aula que vai também tratar de direito então você fica assim ó respirando e comendo direito o dia inteiro então isso é muito cansativo e por conta disso eu estudava por dia umas 3 horas assim era de manhã a minha rotina se eu não me engano eu estudava das 8 às 10 e meia eu estudava das 8 às 10 e meia ali eu me arrumava às 11 e pouquinho eu tava almoçando já porque eu tinha que estar na promotoria às 11 e meia e às 11 e meia eu trabalhava até às 8 da noite direto e às 8 da noite ia pra casa em casa eu estudava mais até onde eu aguentava até umas 9 e meia 10 horas então assim a gente brinca no mundo com curso que horas líquidas ou seja horas que você ficou com a bunda na cadeira estudando dava umas 3 horas assim é porque a gente também para vai no banheiro dá um descanso é o período que tu absorve também o conhecimento tu não vai absorver 3 horas do que tu leu é então por isso que a gente chama de horas líquidas mas ali tu já percebeu que não seria o suficiente não jamais seria o suficiente porque num longo prazo sim mas agora eu já tava trabalhando com uma perspectiva com prazo muito menor né então porque eu já sabia que viria uma prova no meio do meu estudo que não era o que eu tinha planejado então eu tinha que me adaptar àquilo então naquele dezembro eu fiquei estudando eu terminei meu cursinho daí eu comecei a me dedicar a ler a gente chama de lei seca que é você abrir o teu vadimé com código civil código penal e você devorar aquilo ali sortido pacote assim de surpresa tu abre e lê o que veio? não eu tinha um eu tinha um determinado cronograma pareceu assim abre e lê hoje eu vou a legal coisa a lei do dia é essa a lei do dia exatamente é que nem frase o aplicativo de frases positivas não eu usei um material que a gente chama a maioria das pessoas estuda pelo vadimé com que nada mais é que um compilado das principais leis brasileiras mas eu estudava por um material que a gente chama de legislação destacada que na verdade é um é um cronograma de leitura de lei que ele separa dia 1 você vai ler o artigo 1 ao 5º da constituição do 1 ao 20º do código civil e assim por diante até você completar em torno de 30 e poucos dias e só que isso dá mais ou menos umas 2 mil páginas a 4 de lei pra lei então dá mais ou menos isso eu tinha 4 apostilas que dava uma pilha tudo aqui pra quem não tá vendo sei lá equivale a 2 palmos eu acho é 2 palmos é altura de 2 canecas então ali eu comecei muito bom isso medidas eu comecei a estudar aquilo porque eu sabia que era o maior foco da prova objetiva que a prova objetiva varia de estado pra estado mas via de regra é uma prova de múltipla escolha de 100 a 120 questões em Santa Catarina especificamente nós temos um sistema próprio que são 200 questões verdadeira e falso de manhã e mais 200 questões verdadeira e falso no período da tarde ou seja são 400 questões que você resolve num dia só de todas as matérias do edital e ali eu sabia que a lei seca tinha maior importância como na maioria dos estados até porque pessoalmente eu acredito que o principal de um promotor ou de um juiz ou de um delegado é você saber a lei que você tá aplicando e não teorias e coisas assim que tem pouca aplicação prática tem coisas que pra mim isso parece acredito pedir pra pessoa resolver um cálculo sabendo que eu posso usar a calculadora digamos eu preciso saber tomar algumas decisões mas tem coisas aqui que é absurdo eu tenho acesso a essa informação eu acho que a gente conversou não foi contigo eu falei é a mesma coisa eu não poder usar um pdf sei lá dar um ctrl f num pdf do vadmecom assim não tem que ter um livro aquela lajota pra ler e abrir na hora tem um momento que eu acho que pode usar sim pdf? não não o vadmecom o vadmecom é de uma peneira é que na primeira fase que é a parte objetiva são essas 100 questões não tem a consulta da lei então sim você tem que decorar a lei as pessoas dizem ah você tem que entender e realmente isso eu fui perceber mais pra frente na prova oral que embora eu não soubesse muitas perguntas por eu saber a sistemática e ter compreendido que as coisas geralmente seguem o caminho A e não o caminho B isso realmente me ajudou na hora de formular respostas porque eu encontrava certa lógica mas na maioria das coisas não tem muita lógica o prazo é 3 anos porque é 3 anos o prazo é 20 porque é 20 então são coisas que você tem que decorar e é uma grande peneira então é pra você saber diferenciar as pessoas que terão talvez mais agilidade na prática pra resolver aquelas questões e também é uma forma que eles encontraram de avaliar nem sempre justa tá isso na nossa na linha do tempo estamos intuindo fazer a primeira prova é isso? não então daí o que aconteceu é que a prova não saiu como o boato tinha dito então abalos emocionais à toa né o que acontece com todo mundo não saiu a prova mas eu sabia que viria logo então eu comecei a me dedicar aquilo que eu acharia que viria que cairia de forma mais seria mais incidente na primeira fase que era a lei então ali comecei a mastigar e comer lei comer lei comer lei isso já foi janeiro nem teve eu acho que natal e ano novo eu fui só natal e ano novo e já voltei pra casa e fiquei estudando aquele janeiro todo aquele dezembro todo eu ainda trabalhava e saiu o edital de Santa Catarina que dizia que a nossa prova seria em julho então eu pensei assim ok eu tenho seis meses pra eu fazer um cronograma final e vamos ver o que que vai dar então ali eu tentei ser o mais objetiva possível eu continuei lendo lei eu continuei ainda trabalhando ainda trabalhando ali eu já tava eu tinha passado um pouco mais de dois anos de atividade jurídica né então com três anos eu já tava apta a voar solo então ali eu comecei a estudar bastante pra primeira prova objetiva saiu o edital de São Paulo eu falei assim ah por que não né também fui fazer também me inscrevi quer dizer embora meu foco sempre tenha sido Santa Catarina assim era é o nosso estado natal não adianta é a instituição que eu sempre trabalhei então era uma instituição que eu também admirava muito então me inscrevi pras duas provas e ali eu estudei até julho freneticamente aumentei minhas horas de estudo na medida do possível querendo ou não eu ainda trabalhava mas eu tentei absorver conteúdo de forma mais rápida então a gente chama de sinopse né que são livros jurídicos que são um pouco mais resumidos então eu li algumas sinopses também pra eu conseguir me atualizar mais rápido e eu também tinha toda a bagagem prática né então isso a gente não pode excluir da conta que é querendo ou não eu ficava oito horas e meia do meu dia já trabalhando com o direito e já lendo o processo e lendo argumentos tem como botar um peso do quanto que representa a prática? são casos e casos porque você tem aprovados que praticamente não trabalharam assim efusivamente que nem o meu caso absorvendo aquilo tipo as vezes advogavam e até em áreas não tão relacionadas ao que caía na prova e tal e também passaram mas eu Anny acredito que a prática pra mim foi assim fundamental eu diria assim que 50% me ajudou eu concordo prática pra mim faz toda a diferença e eu já explico o porquê então ali fui fazer a primeira prova de Santa Catarina eu botei tanto peso emocional naquela prova que eu cheguei em Florianópolis eu não dormi insônia a noite inteira acordei com taquicardia né porque quando a gente não dorme direito a primeira coisa que compromete é o sistema cardíaco né que tu fica com aquela palpitação mas vamos lá tem que fazer a prova não podia ficar me vitimizando fui fazer a prova foi aquela coisa extenuante de dois um dia inteiro resolvendo 400 questões fui embora achei que não tinha dado a gente chora nessa hora dirigindo pra casa bota uma música triste no rádio fica ali tá chovendo né então tu bota todo aquele peso dramático na situação isso também para pessoas de câncer né é mais comum tinha que entrar em signo jura com ascendente em depressão bota o cenário assim chovendo nem tava assim a pessoa liga ou limpa vidro só pra pensar não tava chovendo eu tenho foco onde é que foi a prova foi em Floripa na UFSC Florianópolis mas enfim mas tinha que se reerguer porque dali uma semana eu ia fazer a primeira fase de São Paulo que embora naquele momento eu não tinha colocado todo o meu coração toda a minha atenção né aí eu fui fazer e na prova de São Paulo foi a primeira vez que eu fiquei um pouco mal numa prova mas não foi mal de nervosismo eu simplesmente passei mal no sentido de passei mal de estômago assim eu tava com dor mesmo e não era de nervosismo então eu fiz a prova assim embora eu já seja uma pessoa que tenha que resolver prova muito rápido que pra mim se eu não sei eu não sei eu não vou ficar ali filosofando em cima de uma questão se ela não me vem direto na cabeça então eu sempre terminei provas de forma muito celery porque eu até acredito naquela teoria que nosso cérebro processa as coisas mais rápido que a gente consegue perceber então pra mim a intuição também tem um pouco de peso na hora de resolver uma prova objetiva porque tu lê a questão tu olha tu sente que tem uma coisa esquisita aqui aquela ali parece ser mais acertada e assim vai fiz a prova de São Paulo e depois que eu fiz a prova de São Paulo voltou todo aquele peso emocional do tipo meu Deus eu fiz as duas provas e o que vai ser agora né aí tu começou a se preocupar se não der o que eu faço ali bate o medo ali é a hora do medo é a hora do não vai dar é a hora do do abalo segundo abalo é o momento que bate os dois principais fatores né o futuro e o passado né a gente esquece dane-se o presente mas eu começo com ansiedade ansiedade e depressão porque tu começa a simular todos os cenários negativos possíveis exatamente você não fica racionalizando tá mas eu nem tive o resultado ainda não você já tá ali pensando assim meu não deu o que que eu vou fazer tô batendo três anos de atividade jurídica eu disse que eu ia sair então eu tenho que sair tenho que ter orgulho aqui né e eu falava sempre aos quatro ventos três anos eu vou sair justamente porque eu mesma me aplicava essa pressão isso é um dos pontos que nem sempre funciona pra todo mundo mas eu acho que agir sob pressão faz você se impulsionar pra frente também tu acha que não funciona porque algumas pessoas não reagem mesmo dessa forma porque as pessoas não conseguem se cobrar dessa forma não é diferente né tem aquele sempre tem aquele quadrinho né que pessoas são lapidadas a base da pressão comparando com o diamante mas não funciona assim pra todo mundo tem pessoas que quanto mais pressão se coloca elas ficam estagnadas né elas travam eu acredito mas aí eu acho que é uma falta talvez assim é como tu melhorar uma peça não quer dizer que a pessoa é ruim quer dizer que ela só ainda não descobriu como processar essa pressão que é a questão talvez do psicólogo às vezes assim porque esse tipo de mentalidade eu vejo que é a mesma mentalidade de atleta às vezes que é a constante evolução não poder ficar parado mas e ter essa cobrança é por exemplo muitas pessoas falam ah não é saudável você se botar uma data é uma data pra você passar no concurso público ah eu quero passar os 26 eu quero passar os 27 antes dos 30 muitas pessoas fazem isso só que tem pessoas também que quando fazem isso elas ficam tão ansiosas e elas reagem de forma negativa essa pressão extra mas pra mim foi importante fazer isso é eu assim eu entendo mas eu não concordo com as pessoas que eu posso colocar ah eu não consigo lidar direito com a data então eu tenho que entender por que que eu não consigo lidar direito com esse prazo que eu botei e descobrir o como lidar em vez de dizer que eu não vou botar uma data porque eu me sinto mal porque eu acho que a questão disso melhora a forma de como são duas linhas uma que foi o que tu mesma colocou que tu aprendeu que o mundo não é não pensa na gente então tu se programou pra uma prova essa prova não aconteceu beleza ah e daí é que eu tracei as datas e eu tinha minhas metas e agora ferrou minha vida agora tu aprendeu uma nova ferramenta que é o que que eu faço quando isso acontece e usa isso como ó pelo menos eu aprendi eu estudei é uma forma eu acho que é uma linha de pensamento de evolução constante sim tu entendeu o que eu quis dizer eu acho que eu concordo mas eu acho que é uma desculpa pode ser porque é mais fácil a pessoa tentar buscar uma forma de lidar com isso é eu não imponho isso pra todo mundo justamente porque eu já vi que pessoas que se botavam essas datas também não sabiam lidar com isso depois é isso aí mas essa que é a minha linha eu concordo então a gente tem que resolver o problema pontual que é aprender a lidar com isso e não simplesmente não lidar com datas sim eu pessoalmente me botava cronograma desde o início eu era estagiário cresce assistente três anos então eu sempre me botava datas porque eu sabia que isso me fazia andar pra frente e enfim foi o que aconteceu eu fiz as duas primeiras fases mas ali veio a bala emocional eu não vou passar meu Deus eu não vou passar teve o abalo físico também né o físico que eu digo foi nessas provas que tu tinha existe o manual maluco da galera lá que tem usar tal caneta porque ela escreve de tal forma ou isso não foi nesse momento o uso da caneta foi pra segunda fase eu já adianto que eu testei umas dez canetas pra eu descobrir qual que é mais confortável fala qual ainda vai que a gente não tem vai que bloqueia a gente já não ganha nada fazendo isso depois vem os caras de alguma marca boicotar a gente não mas ali na primeira fase daí porque o que acontece isso é uma coisa que marca muito o concurseiro que quando você faz uma prova principalmente no teu estado que é querido Santa Catarina São Paulo que acho que eram as minhas principais opções assim né quando você não passa numa primeira fase você tem que entender que você só vai ter uma segunda chance talvez dali no mínimo dali um ano um ano e meio via de regra dois a três anos então automaticamente quando você falha numa primeira fase você tem que entender que você tem pelo menos mais dois anos pela frente pra tu tentar de novo e essa nova tentativa não é uma garantia de sucesso então você já começa a colocar em perspectiva qual que é a resiliência que uma pessoa que presta concurso público precisa ter porque quando você falha não é uma falha assim ah é só eu tentar de novo mas o teu tentar de novo tem um prazo fixo mais ou menos né no sentido de que você não pode fazer por exemplo a OAB tem três vezes ao ano então pô tu falhou daqui a duas vezes tu tenta de novo tua prova de habilitação do DETRAN tu falhou tu faz de novo no Ministério Público pode ter gente que fique brava mas eu não sei a relevância da OAB mas tudo bem eu não vou me comprometer não tu não precisa eu dane-se não sou advogado se alguém quiser ficar bravo fique mas eu acho mas tem tanto advogado deve ser por isso mas que padaria fun fact o Brasil cresce em número de advogados um país da França inteiro por ano então você pega o número de advogados da França e todo ano no Brasil você ganha uma França em número de advogados uma França em número de advogados e assim vai então tem agora dessa França analisando a qualidade do ensino que a gente tem quantos que só ganham o cargo de advogado mas saber executar ou saber fazer zero é bem complicado então eu achei imbecil mas assim não é só para advogados acho que vale para tudo vale para todas as áreas só que como a advocacia tem um reflexo tal qual a medicina muito evidente na vida de uma pessoa no processo às vezes não é uma indenização por danos morais uma coisa simples na inscrição no Serasa às vezes é um pleitear medicamento é você defender um réu no processo que ele é inocente ou mesmo que não fosse você tem que defender as prerrogativas do devido processo legal então eu ainda acho muito importante a OB só que voltando no concurso público não tem três vezes ao ano e você também não tem garantia que vai ser dali a um ou dois anos às vezes pode demorar mais então quando você termina a prova objetiva uma de primeira fase você já tem isso em mente e como eu tinha depositado tanta perspectiva e daí novamente isso era uma falha minha de projetar de pensar muito no futuro em vez de nem ter a resposta ainda do presente não era uma falha era uma evolução que tu precisava era um processo que tu precisava passar ainda para aprender sim com certeza até porque para ser bem sincera minha primeira prova para promotor foi em janeiro de 2019 que foi o Ministério Público do Paraná eu não tinha feito prova nenhuma antes disso então essa prova foi minha prova teste meu teste drive para eu entender como funcionava para eu medir minha performance porque eu sabia que em julho teriam digamos as minhas primeiras chances embora até ali eu já tinha eu tinha um ano e meio de estudos e naquela semana no dia 30 de julho ainda não tinha saído o resultado foi quando eu me vi no no buraco né a gente diz que ou melhor na parte mais baixa da montanha russa que foi quando eu estava assim travada abalada emocionalmente foi foi o momento até que eu tive que me escrever me escrever uma mensagem para me impulsionar para frente então de Anne para Anne botar num papel alguns pensamentos né para independente do que fosse os resultados da prova eu tinha que entender o que que eu estava me preparando para que era uma coisa que eu me sentia vocacionada que era um objetivo e não apenas um sonho que independente se eu passasse naquela hora ou não teriam outras oportunidades e eu lutaria por aquilo até eu passar porque eu não tinha como eu dito o plano B então lê depois então eu ia falar para ler agora mas eu acho que lê depois não eu tenho aqui a mensagem que eu escrevi até foi uma coisa que eu postei no meu twitter porque se tem uma coisa que é importante acho que são os concurseiros se apoiarem essa frase tu escreveu no momento que tu já tinha feito as duas provas tanto para Santa Catarina e São Paulo e tu estava em dúvida sobre tudo porque tu não podia eram três etapas né então tu tinha feito só a primeira você passa na primeira fase que é objetiva daí você vai para a segunda fase que é descrita né geralmente envolve peças redação resolução de questões a mão né dissertativas e a terceira fase é prova oral né então ali eu só estava na primeira parte então tinha meu Deus se eu soubesse o que vinha pela frente mas ali já foi o meu primeiro abalo né agora eu fiz e agora eu não tenho mais o que fazer eu tenho que lidar apenas com as consequências do que eu pude fazer naquele momento e foi quando eu me escrevi uma mensagem isso foi dia 30 de julho de 2019 e o engraçado que eu só fui relembrar essa mensagem depois do ter sido aprovada em São Paulo que eu peguei aquilo e falei assim meu Deus olha onde que eu estava e onde que eu cheguei que era exatamente onde eu queria chegar e tá então eu vou ler aqui eu achei muito boa essa frase tu tem que mandar fazer um quadro disso para botar no gabinete é extremamente pessoal né mas eu não me importo até porque eu já publiquei no 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 twitter para ajudar outras pessoas que também passam por essa situação né então eu escrevi o seguinte hoje eu tomei uma decisão importante após um lampejo de autoconsciência eu decidi ser promotora de justiça aos 26 anos há duas semanas que vinha sendo tomada pelo medo do futuro e do fracasso já havia me levado dois quilos e me submetido a um desejo hérculeo de ficar deitada inerte catatônica esqueci-me que me sinto pronta esqueci-me que em vez de cantar enquanto eu tomo banho eu ensaiava mentalmente meu primeiro júri faço até hoje esqueci-me que já trabalho no ministério público há cinco anos desde que eu era estagiária e que não vou deixá-lo assim esqueci-me que já lidei com tudo quanto é caso e sempre dei um jeito esqueci do meu propósito e de quanto ele é maior que meu medo esse é meu recado para mim mesma você sabe que consegue e eu consegui e eu consegui com 26 anos então esses momentos são muito importantes de você se reerguer e saber que o teu objetivo é muito maior do que aquele momento ruim que teu psicológico está tendo que lidar e o que aconteceu 30 de julho eu escrevi isso passou dois, três dias acho que dois de agosto eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada em Santa Catarina isso dois de agosto dia primeiro de agosto eu fiz três anos de atividade jurídica o que já me dava o que era o meu prazo de três anos eu ia pedir exoneração então eu completei meus três anos sendo aprovada na primeira fase de Santa Catarina e logo em seguida eu também já fui aprovada na primeira fase de São Paulo que me veio com uma completa surpresa eu não esperava porque eu não tinha levado o gabarito embora eu passei mal então tinha que esperar até o final alguém te disse que tu passou em São Paulo porque tu não tinha nem ido olhar né eu não tinha nem ido olhar não sabia nem quando saia eu meio que relevei assim esqueci eu fui fazer a prova como eu já tava meio mal eu pensei ah não deve ter dado né eu fiz a prova meio assim mas eu tava já estudando pra Santa Catarina naquela mesma semana me despedi do meu trabalho que foi uma coisa extremamente difícil assim porque eu amava trabalhar e minha chefe fez uma festa depois que tu escreveu isso que tu decidiu depois que eu escrevi foi logo em seguida foi na mesma semana assim mas eu não esperava que o resultado fosse sair ali e minha chefe fez uma festa despedida pra mim e escreveu uma cartinha discurso todo mundo chorando e tal mas eu sabia que e ela também me apoiava porque ela sabia que eu tinha que me lançar pra aquilo que eu sempre desejei pra minha vida que era o concurso então ali eu já tava começando a estudar pra segunda fase era uma coisa toda nova não tinha experiência alguma meu Deus eu tinha acabado de completar um ano e meio de estudos tá mas assim eu acho que um ponto que é que é legal do que tu do que tu escreveu ele conecta muito com os com os pontos do que tu tem dito desde o início primeiro que eu vejo ele como um ponto de reconhecimento do teu propósito e reconhecimento do que mais impacta qualquer pessoa seja concurso ou na vida reconhecendo que olha não adianta eu ficar me preocupando com o futuro com o passado eu tenho que confiar em mim e o meu propósito é maior do que tudo por que? são duas etapas uma é que tu poderia ter se frustrado mas o que tu escreveu ao mesmo tempo te daria força independente de ter passado ou não ter passado e o outro é a questão do propósito que ah hoje tá em febre todo mundo fala de propósito mas quantas pessoas não tão estudando a vida inteira e não passam mas às vezes o que elas pensam não eu quero ganhar o salário de um promotor sim eu quero o poder de um promotor tu desde o início quando tu me falou tu colocou não eu quero pra poder ter a opção de poder usar os meus instintos a minha habilidade pra defender o bem ou o que eu acredito então tu tem um porquê sim tu não diz o que ou como tu faz tu diz o porquê tu faz o que tu quer fazer sim por exemplo eu nunca todo mundo me perguntava ai quanto é que ganha em São Paulo quanto é que ganha em Santa Catarina eu nunca cheguei a olhar eu sei que claro é um salário que meu Deus garante uma vida meu Deus de plena qualidade é um salário alto mas eu nunca parei pra ver se ganhava isso ou ganhava um pouquinho mais qual estado ganhava mais é uma consequência e eu sou eu pessoalmente sou uma pessoa extremamente crítica àqueles que procuram ingressar no serviço público pela estabilidade e pelo dinheiro porque o serviço público é claro é legal ter estabilidade é legal ter um bom salário mas o que que faz tu levantar todo dia de manhã e ir lá dar o teu melhor numa promotoria dar o teu melhor sendo juiz ou sendo delegado você tem que ter uma motivação a mais do que o salário no final do mês porque o salário no final do mês ele vai te dar os bens materiais que você sempre quis ok mas o que que motivação faz você levar aquele caso adiante você atender bem aquele cidadão e aí entra eu acho o propósito e a vocação é o que por que eu quero colocar isso não que não que cada um é cada um se a pessoa quiser fazer e por causa do salário que o faça sim completamente não quer dizer que talvez ela não consiga performar super bem mas o que eu tô querendo dizer é o quanto o propósito te empurra atingir os objetivos às vezes de forma mais rápida porque daí tem gente ah mas eu não consegui às vezes exatamente por o propósito não tá tão claro não te estimulou a buscar e a ser resiliente a fazer tudo aquilo que precisa não exatamente então isso é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que vem conversar comigo ah tô estudando há tanto tempo não sei o que eu quero não sei o que e uma das primeiras coisas que eu falo é sempre você tem que decidir o que você quer e você tem que entender qual qual que é o teu propósito às vezes essa coisa do propósito é muito difícil né porque é uma coisa meio subjetiva pode mudar pode mudar a qualquer momento também exatamente às vezes a pessoa leva pra um lado às vezes ela troca diário assim como mudou quando tu tava fazendo administração tu não tinha achado o teu propósito tu poderia achar que sabia sim mas quando tu viu o direito puta é isso aqui mesmo na verdade no fim é isso aqui que eu quero sim mas pra mim eu acredito que facilitou muito eu entender que isso era meu propósito e que eu não tinha o plano B então eu me foquei muito naquilo né então às vezes tem pessoas que acabam estudando tanto pra juiz como pra promotor é ah entrou outras ótimas carreiras eu gosto das duas então eu estudo pras duas eu pra mim desde o início eu me foquei só pro concurso do ministério público porque era aquilo que eu enxergava como a minha opção né então eu até reuni depois que a gente passa por todas essas circunstâncias né tu olha pra trás e tu consegue enxergar as coisas com um pouco mais de claridade né que nem o se eu não me engano é uma frase do Saramago que você precisa sair da ilha pra você enxergar a ilha e depois que eu saí da ilha e eu olhei pra trás é que eu consegui estabelecer algumas coisas que me impulsionaram pra frente e sem dúvida a primeira era o propósito a segunda delas era o hábito a terceira delas eu até acho que eu não a visualização isso é muito o segredo né da visualização ah ok entendi porque o que que eu tinha no meu notebook eu tinha um pedacinho de papel com durex ali em cima que tava escrito Anny Marie Lourenço Karsten promotora de substituta assinatura digital como se fosse minha assinatura de um processo então eu olhava e falava eu quero assinar daquele jeito ali então essa era minha visualização diária e isso também refletiu em várias outras circunstâncias toda vez que eu achava que eu não passaria na prova oral eu falava ok Anny então eu abria um caderninho e eu escrevia eu vou passar no 93º concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo então isso era uma forma de reafirmação que também é visualização reafirmação é a pressão que a gente já conversou né que eu sempre me botei porque eu achava que era algo positivo pra mim a autorresponsabilidade esse muitas pessoas acabam por se desviando mas se você falhou no concurso público na primeira fase ok às vezes não tem coisas justas que acontecem mas você tem que pegar aquela experiência e dizer ok o que que eu posso melhorar e não culpar os outros e não culpar os outros porque senão tu entra num looping que não vai fazer você ir pra frente então porque não tem o que fazer tu tem que aceitar aquela situação como ela lhe foi entregue e agir então acho que a autorresponsabilidade é muito importante e por fim essa eu acredito que é uma das mais difíceis é você acreditar e quantas vezes a gente não acredita né todo dia tu acorda de manhã não vai dar aí tem dias que você acorda ah vai dar e nessa hora é muito importante que as pessoas ao seu redor acreditem em você e isso aconteceu muito na prova oral que eu recebia muitas pessoas me falavam que acreditavam em mim e nos dias que eu não acreditava eu tinha que ficar dependente daqueles que diziam que acreditava porque eles supriam essa lacuna mas ali na segunda fase daí eu acabei descobrindo enquanto que eu estudava pra Santa Catarina Biblioteca eu tava lá sem celular toda focada vou deixar o celular no armário e eu saí eu saí peguei meu celular nada 300 mensagens e um amigo de São Paulo pegou assim você passou no IP de São Paulo eu falei que? não mentira daí agora sério aquele meme eu só acredito vendo daí eu não acredito eu pedi não me manda o diário oficial eu não acredito e ele me mandou o diário oficial meu nome tava lá eu falei assim meu Deus do céu eu entrei no carro eu fui chorando o caminho todo eu entrei em casa eu falei mãe ela achou que tinha acontecido uma tragédia né do jeito que eu tava chorando eu passei em São Paulo também eu passei em São Paulo também daí a mãe também já começou a chorar horrores né imagina e as janelas de casa quebraram é foi o momento quem não sabe o timbre da minha mãe da minha irmã juntou o timbre das duas ali ficou meio complicado mas daí ali entrou começou uma nova batalha eu ainda fazia acompanhamento com a psicóloga que eu tinha que enfrentar a segunda fase e não que ela fosse ser mais fácil pra mim mas na segunda fase entrou a parte prática que eu já tinha trabalhado então quando eu tinha que fazer uma denúncia uma prova que é uma das peças era uma denúncia uma prova que uma das peças era fazer uma ação civil pública eu já tinha feito no mundo real claro que tu tem que ter atenção porque a teoria de uma prova com alguns requisitos umas formalidades a mais é diferente da prática mas ali então quando eu me falava o Anny faz uma denúncia eu fechava o olho já conseguia excelentíssimo senhor juiz de direito então já era uma coisa que vinha muito automático me poupava tempo tu tem que ter isso automático tem que ter isso automático se tu não passa tem que sentar ali tu só vai tirar a caneta do papel a hora que bateu o alarme não tem pensada não era você sentou enfiou a mão na prova nananana e tu vai escrevendo vai escrevendo não pode parar pra ficar pensando muito porque é um é o mesmo tempo que é uma maratona é uma prova de 100 metros é maratona porque você principalmente Santa Catarina ali na na prova que ela era mais extensa em termos de problema pra resolver adendo a prova de penal tinha 17 páginas a 4 pra ler em 4 horas de manhã e resolver né então eu tinha que ler 17 páginas que tinham pelo menos 20 réus e desses 20 réus eu precisava atribuir botar todas as condutas que eles praticaram e eu acho que na época eu fiz mais de 20 poucos crimes eu denunciei mais de 20 poucos crimes na peça né da prova então ali você tem que reunir todas aquelas informações então é a maratona de meu Deus eu imagino uma pessoa escrevendo como se fosse aqueles narrador de boi assim de é quem consegue processar mais olha pro lado assim já tá na 20ª exatamente é o cara na 28ª não é é exatamente isso ali tu já tá no dia tal não sei o que no horário noturno na rua blá 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 o fulano de tal não sei o que imbuído de manifesto intenção de matar meu e tu vai tu vai tu vai tu vai tu vai e essa é a parte da maratona os 100 metros é você compensar tudo isso nas 4 horas que você tem é você pegar um problema gigantesco e conseguir passar pro papel a resolução então essa é a parte da prova da segunda fase que você tem que ter uma atenção um pouco mais prática mas ao mesmo tempo você tem que pensar que tem outras questões que vão vir de teoria então a parte que você aprofunda um pouco mais que na objetiva que é aquela tipo ai 100 questões que você tem que ter um panorama geral na segunda fase você foca um pouco mais tipo no penal nos direitos coletivos e assim por diante tu tinha mais conhecimento mas o teu psicológico porque assim passou a primeira vitória mas e daí agora tem a segunda e daí você reprova na segunda eu volto de novo pra primeira fase tu acha que ai vai ficando mais fácil porque você vai vai ficando mais difícil vai ficando mais difícil tem gente que diz algumas pessoas dizem que não a primeira fase é mais difícil porque tu tem a peneirona por exemplo em São Paulo na primeira fase eram 17 mil pessoas e passaram 700 pra segunda fase em Santa Catarina eram 5 mil inscritos e passaram 360 pra segunda fase então você passou o peneirão isso é uma vitória só que você reprovar na segunda também te joga pra primeira casa do tabuleiro né sim então nova mas a segunda etapa são pessoas bem mais qualificadas agora muito muito ali você já começa afunilar a qualidade qualidade não né porque nem as vezes a pessoa da primeira fase tem um bloqueio mental de responder a prova objetiva mas ela ia mandar muito bem numa segunda então não são critérios extremamente justos mas é o que tem ali na segunda fase passou tão rápido na segunda fase foi um mês pra São Paulo ou seja eu sei do resultado daqui um mês eu já tô lá em São Paulo fazendo a segunda fase então tu não consegue nem pensar direito eu fiz um cursinho específico pra São Paulo eu fiz um cursinho específico pra Santa Catarina que em Santa Catarina teria dois meses de preparo São Paulo então eu falei assim ó no primeiro mês 100% São Paulo segundo mês 100% Santa Catarina tem cursos pelo Brasil específicos pra região sim todo sim existe um mercado quando será que movimentam esse mercado de cursinho olha é o mercado milionário pra não dizer bilionário porque imagina o que que tu tinha tudo que assim tu tinha uma lista de coisas que tu precisava fazer que tu considera essencial assim curso X curso Y eu acho depois você aprende que não há nada extremamente essencial a pessoa porque quando tu escuta outros aprovados ele fala mas eu não fiz tal cursinho e eu fiz mas ele fez outro então eu não acho assim claro se você tem a possibilidade financeira isso foi uma das coisas que eu fiz eu me preparei financeiramente três anos pra eu pedir exoneração e eu viver do daquilo que eu economizei então assim cada cursinho pra segunda fase era dois mil e pouco então ali pra duas segundas fases eu já gastei perto de cinco mil reais comprei livros novos é mas isso é legal também de colocar porque eu acho que no final eu quero sintetizar algumas informações mas tu criou um caixa por um tempo pra poder bancar isso né tu foi guardando dinheiro por um bom período pra fazer isso porque realmente eu acho que existe esse fator ah e quem que não poderia largar o trabalho mas tu criou uma forma também entendendo antes de que tu precisava guardar pra lá na frente poder fazer esse sacrifício sim isso desde o dia que eu entrei no ministério público como assistente eu já comecei a guardar pelo menos 30% do meu salário pro dia que eu pedisse exoneração porque tu não tem garantia que tu vai passar no primeiro ano depois de exonerar e nem no segundo às vezes você não passa e claro ou você volta pro mercado de trabalho ou você pede apoio pra familiares só que eu não queria me depender de nenhuma dessas situações então eu me programei financeiramente pra isso e ali mas o dinheiro voa tu paga ali o cursinho tu tem que ficar viajando de avião o tempo todo tu vai pra São Paulo tu volta tu vai pra um cursinho aqui então ali o dinheiro roda e com certeza o mercado de cursinhos pra concurso público é fortíssimo fortíssimo mas fiz os cursinhos me dediquei e tal fui pra São Paulo fazer a prova em São Paulo a prova era só 4 horas num período bem diferente de Santa Catarina que eram 2 domingos o dia inteiro cada estado tem seu método lá em São Paulo também era uma prova de 100 metros eu tinha que fazer uma redação uma peça prática e 3 questões 4 questões em 4 horas ok agora Santa Catarina são 2 dias Santa Catarina é um domingo em horas isso daria quanto aqui em Santa Catarina Santa Catarina são 14 horas de prova são 14 horas de prova então fiz São Paulo não fazia ideia como eu tinha ido na prova a gente não tem noção nessas horas porque justamente são muitas pessoas são 700 pessoas boas ali então ali é que tu já começa a trabalhar no detalhe gente do Brasil inteiro do Brasil inteiro São Paulo é o maior São Paulo é o maior concurso do Brasil em termos de número do Ministério Público porque a ponte aérea é mais prática pra todos os estados é central então tem uma estrutura excelente então por isso que junta 17 mil pessoas então ali eu fiz a segunda fase em São Paulo não sabia como tinha ido mas já não tinha nem tempo pra pensar naquilo eu tinha que estar focando porque dali um mês eu tava fazendo Santa Catarina o que é bom né perfeito porque tu não fica na agonia essa velocidade faz com que tu consiga não pense besteira é então ali já tinha que tu saiu de uma prova na segunda-feira eu já tava estudando de novo e vamos embora um mês ali focando mas como eu não tinha esse know-how de segunda fase às vezes eu não sabia direito o que esperar tu se vira nos 30 tu não tem como saber ai aqui vai cobrar mais tal coisa e tal você vai tentando e como foi uma trajetória muito rápida pra mim um ano e meio eu ainda tinha muita deficiência pelo menos eu enxergo assim nem todo mundo acha isso mas eu achava que eu tinha deficiência em profundidade de algumas matérias então eu tinha que eu tinha que tentar como é que é selecionar eu vou estudar um pouco isso eu vou estudar um pouco aquilo porque eram pontos que eu não tinha tanta familiaridade que eu precisava aprofundar fui pra segunda fase em Santa Catarina tomei uma surra surra tensa no primeiro domingo todo mundo tomou não foi só eu foi unânime a gente naquele momento a gente julgava que tinha sido a prova mais difícil já aplicada de direito penal no Ministério Público de Santa Catarina aquela de 17 páginas inclusive foi ela que acabou me reprovando depois e como a grande maioria estou nesse bolo e daí teve o outro domingo todo mundo voltando na chuva choveu de novo choveu de novo e daí nesse momento tu bota no carro aquela música a estrada da cidade negra e daí fica tocando aquele você não sabe o quanto eu caminhei e daí você vai voltando pra casa chorando um corte da Anny cantando valeu valeu o episódio pronto temos uma gravação da Anny cantando você pega um Red Bull no posto de gasolina e volta pra casa não tem o que fazer se bem que isso foi no final do outro domingo porque eu permaneci em Floripa aquela semana pra estudar porque daí no outro domingo eu tinha outra parte da prova que era focada não mais em direito penal mas em direitos coletivos e todas as outras matérias que nesse domingo daí eu acabei sendo eu tirei a nota suficiente e eu não tirei no primeiro domingo e acabou as duas segundas fases o que a gente faz senta e espera né mas é engraçado ali eu já em nenhum momento imaginei que eu poderia passar em Santa Catarina eu já tinha me dado por derrotada porque eu sabia que aquela prova tinha sido extremamente difícil e eu já esperava que não fossem passar muitas pessoas ou quase ninguém no final acho que passaram 10 de 360 pessoas e essas 10 tiraram nota mínima em direito penal que era 5 e quantas vagas teriam no fim? ia pra oral 30 pessoas isso iria pra oral 30 mas quantas vagas eram? provavelmente as 30 pessoas seriam nomeadas acabou que foram tipo 10 alguma coisa assim entendi eu sempre fico me consolando que minha nota ainda a minha nota embora muito ruim diga-se passagem eu ainda tinha ficado nos 30 melhores que eram os que 30 queriam pra oral só que como tinha média de 5 daí eu tirei menos que isso e não passava e a galera ficou assim depois que tu sai tu tinha o grupo a galera que tá participando assim sim era depressão a bala emocional só coisas positivas desse gênero mas essa é a caminhada do concurseiro e é engraçado que ali naquele momento eu não imaginava que eu tinha passado em São Paulo eu já esperava que não tinha passado em Santa Catarina e hoje tu olha pra trás e pensa assim nossa eu não acreditei em mim que eu deveria ter feito e eu não tinha confiança então eu voltei a estudar eu voltei pra Estaca Zero me dei um pouquinho de férias e voltei a estudar pra uma primeira fase que eu ia ter em Minas Gerais e falei ah, vou lá pra eu ver se eu ainda consigo retomar o meu mas a tua cabeça tu não tava mais depressiva tu aceitou que a única coisa que tu tinha controle era estudar pra uma segunda prova certo? sim pra de Minas Gerais tu poderia parar e falar dane-se vou esperar não quero fazer mais nada acho que o meu momento mental foi assim eu tava tão esgotada que eu precisava me dar um tempo que estudar pra Minas Gerais também foi um descanso não deixava de ser assim eu falei nossa, que gostoso vou voltar a ler pra primeira fase aquela rotininha e tal e foi um momento que eu não como eu não tinha tanta esperança e eu não esperava também passar em São Paulo então eu me dei um pouco de descanso eu voltei a estudar e tentei levar da forma um pouco mais leve eu fui lá pra Minas Gerais eu fiz a prova e daí a gente sempre tem recorte dramático novamente estava eu em Ouro Preto Minas Gerais sozinha eu tinha ido viajar fazer um passeiozinho meu descanso lá sozinha antes de fazer a prova tava lá me arrumei vou comer uma coisa num bar ali vou ver uma coisinha e quando eu tava chegando no Uber lá no centro de Ouro Preto um amigo me manda mensagem saiu Santa Catarina daquela hora que tu engole eu já imaginava porque se eu tivesse passado ele era na hora passou e é tipo emoji emoji não sei o que figurinha sticker mas ele só falou assim saiu né eu falei ok vou ter que abrir vou ter que encarar com os meus próprios olhos enfim abri eu vi que nem avisa otário guarda informação foi uma pessoa muito querida que me deu a notícia eu abri ali chorei normal eu chorei na praça olhando pro museu pega o celular bota a cidade negra era Minas Gerais sei lá capital inicial por causa do dinheiro não capital inicial não dá me desculpa ninguém aguenta pior se fosse Jota Quest não pelo amor de Deus mas enfim daí ali eu soube que não passei mandei mensagem pra família toda balada inclusive vocês receberam áudio no grupo da família fiquei muito triste mas também fiquei feliz que eu vi que eu tinha conseguido uma nota boa em difusos embora eu soubesse que penal não teria dado mas ok vida que segue isso foi numa sexta-feira fiz a prova de Minas em domingo daquele jeito não naquele ritmo frenético voltei pra casa na segunda-feira terça-feira tava em casa no computador ele vendo o que ia fazer da vida e eu só vejo alguém assim ah, saiu São Paulo aí porque era a última tipo, beleza Santa Catarina eu já tinha não tinha dado nada mas assim, de novo eu não sabia quando ia sair o resultado eu não tava olhando porque geralmente a gente fica no F5 ali que nem resultado de vestibular mas como eu não tinha noção quando ia sair eu também meio que esqueci isso eu não tinha botado esperança e daí alguém disse que saiu daí tu trava na hora né abri o PDF abri o PDF de olho fechado nessas horas é bom quando tem o nome esquisitão porque eu abri um pouquinho o olho já vi o nome cumprido já vi uns dois N's e um M ali um Ani e Mari não tem outra né só pode ser se tivesse outra ia ser muita sacanagem não é difícil tá passou 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 no meu concurso eu não sei quantos Tiagos e Pedros e Lucas meu Deus daí tu botava ou não é no procura ali no procura o Pedro primeiro Pedro putz não é segundo Pedro putz não é erra o nome imagina Ani, Marilo os caras se olham errado depois meu liga pro Tony Garrido assim meu tu vai ter que vir aqui cantar aqui em casa na cidade negra chama a galera aí não daí eu abri o olho daquele jeito espiando e tal e daí já era meu nome daí de novo ali eu chorei pra valer de novo corre pra mãe o que aconteceu o que aconteceu não mãe passei eu tô na prova oral e era tão inimaginável pra mim daí de novo voltando pro início terminei a segunda fase né mais pra frente eu fui descobrir colegas que estavam na oral que eles já estavam eles terminaram a segunda fase eles já começaram a treinar pro oral porque eles já enxergavam que era uma possibilidade eu não enxerguei sequer essa possibilidade e daí esse meu colega um dos colegas que já começou a estudar depois terminou a segunda fase ele tirou a nota um pouquinho menor do que a minha e eu não acreditei então ali girou nova chave prova oral meu Deus eu vou ter que falar no auditório com essa voz e vou falar pra uma banca inteira em cima de um palco eu vou ser sabatinada por mais de uma hora em todas as matérias que caem praticamente e não tem período pra você pensar prova oral é bate bola é pergunta aqui é resposta aqui você não pode parar pra você pensar se era a letra A ou a letra B ou se você ia começar a sua frase de um jeito X ou de um jeito Y você tinha que ter um é um outro preparo completamente diferente das outras fases e aí o emocional e o psicológico entra de um jeito que vocês não imaginam então ali a gente tem um período de o que eu vou fazer como é que eu vou estudar nunca cheguei até aqui de novo e a gente faz uma inscrição definitiva tem que ir pra tem que fazer um psicotécnico nessa hora então eu fui pra São Paulo fazer o psicotécnico a gente faz dinâmica de grupo a gente faz uma entrevista pessoal com a psicóloga umas coisas eu tive que desenhar umas coisas até hoje eu não sei o que que deu resultado mas não fui reprovada tinha que fazer umas pirâmides lá também umas coisas bem diferentes mas depois disso voltei de São Paulo e agora eu tinha que estudar como prova oral então ali era o momento que eu foquei nas minhas maiores deficiências e direito empresarial era de longe a maior delas deficiência ok estamos falando de deficiência técnica teórica teórica do tipo onde eu tenho mais conhecimento teórico da onde eu tenho menos conhecimento teórico porque é aí que entra meu sonho era que eles me fizessem muitas perguntas práticas porque eu já tinha passado nessa altura eu já tinha passado por a parte criminal inclusive tribunal do júri já tinha passado por infância já tinha passado por execução penal já tinha passado pelo meio ambiente já tinha passado pela família então eu já tinha uma grande visão do que era o ministério público então eu tinha que focar naquilo que era a parte mais teórica a base jurídica de toda essa prática então eu já procurei os cursinhos me indicaram um cursinho que era agora eu não me recordo o nome dele mas tu tinha quanto tempo pra fazer a prova? porque pra fazer um curso então na maioria das provas orais geralmente não tem um prazo muito grande um mês tu já tá fazendo uma prova oral em São Paulo nós éramos em 700 e poucos candidatos na segunda fase iriam pra prova oral é 150 ok 150 150 porque 160 pessoas porque eram 87 vagas então dobrava o número de 87 vagas no final então eles dobram então dava mais 160 pessoas então a gente saiu de 17 mil pessoas fomos para 700 e na prova oral estávamos em 160 e poucas que passariam 87 que passariam 87 então diferente de outros estados em São Paulo a gente tem um corte de praticamente 50% numa prova oral aí eu fui fazer um cursinho que me falaram assim Anny você precisa fazer esse cursinho se inscreve as vagas acabam rápido assim eu voei pra conseguir vaga acabou no mesmo dia inclusive seria no Espírito Santo eu peguei um avião pra ir pro Espírito Santo fazer esse cursinho voltar bate e volta se tivesse a pandemia tu tinha se dado bem eles já tinham que fazer a distância tudo tem um lado positivo não, não aconteceu do jeito que era pra ser beleza então como são 150 pessoas pra fazer prova e a gente coloca um cálculo aí são uma hora uma hora e meia por pessoa 150 a gente ia ter quase 200 e poucas horas de prova então tem um sorteio que é feito o sorteio foi feito início de janeiro ao final de dezembro se eu não me engano pra ordem de candidatos né então as provas isso era mais ou menos dezembro que eu fiz eu fiz a inscrição definitiva a gente ia fazer o sorteio logo ali e saberia então qual que era a ordem de argüição então pessoas cairiam já na primeira semana de janeiro por aí 13 de janeiro se eu não me engano e a última pessoa faria a prova 17 de março então nós teríamos quase 3 meses de provas e pra uma a nossa banca era composta de 5 5 membros quem são esses membros todos promotores não é necessária a participação da ordem dos advogados do Brasil em todas as etapas do concurso público isso é uma norma constitucional inclusive então a gente tinha uma advogada e 4 membros do ministério público na nossa banca em São Paulo isso né pode variar de estado pra estado mas sempre a presença do OB então ali a gente teve esse sorteio então a minha data acabou sendo 5 de março no início eu ficava torcendo pra ser fevereiro pra ser no meio a gente cria nessa hora todas as teorias da conspiração do mundo né nossa é muito ruim ser a primeira é muito ruim ser o último porque tu vai ter que ser comparado com todo mundo horrível ser o do meio é horrível tudo tu vai achar alguma forma de nessa hora você cria todas as teorias da conspiração possível então na minha cabeça eu tinha que ser em fevereiro e daí quando começou o sorteio não saia meu nome em fevereiro eu já comecei a ficar desesperada de novo pensei meu Deus eu vou ficar pro final mas acabou sendo que eu era 5 de março mas pro final também né então eu tinha aquele prazo mais ou menos de uns 3 meses pra estudar e novamente é uma fase totalmente distinta né você tem que aprender a argumentar as coisas de bate e pronto você então tem que acessar todas as informações do teu cérebro de forma muito rápida a formular frases de uma forma eloquente que tu não pode ficar travando porque o teu querendo ou não você tem que pensar na pessoa que tá te ouvindo que é o membro da banca então se você trava demais se você demora pra responder ele também é um ser humano então ele também tá avaliando todos esses pontos e querendo ou não naquele momento ele tem que enxergar o membro da instituição né então ele tem que olhar pra aquela pessoa que tá argumentando e falar assim pelo menos eu creio né não conversei com nenhum deles mas eu penso que você tem que olhar pra pessoa e falar assim nossa essa pessoa tem capacidade pra ser um promotor de justiça pra ser um juiz de direito pra ser um delegado de polícia pra ser um defensor público porque você tem que ter uma certa postura e você tem que passar primordialmente confiança naquilo ali porque é a nossa é a última etapa é onde você vai fazer a última peneira do concurso mas como achar a sintonia porque ao mesmo tempo que tu não pode ser prolixo que tu não pode pausar tu também não pode falar rápido demais não aí entra então tu tem que reconhecer tem que eu a minha dúvida é no curso eles também ensinam sobre respirar sobre como manter a calma o que que tu aprendeu há diversas correntes e métodos então tem gente que ensina de um jeito Y tem gente que ensina de um jeito X cada candidato ali vai ter que avaliar o que que entende ser melhor pro seu caso pessoal assim eu acabei indo fazer um curso esse curso do Espírito Santos que era com o procurador da república que ele ensinar ele ensinaria retórica jurídica baseada nos sofistas e não na corrente de Platão que eu me recordo não que eu me recordo direito e fui fazer esse curso porque todo mundo falou que eu tinha que fazer mas eu não sabia nem o que esperar eu cheguei lá e no fundo aquilo expandiu minha mente de uma forma assim surpreendente primeiro ele não ia falar Anny você tem que falar mais devagar pausadamente pra você ganhar tempo ele falou Anny você tem que falar do seu jeito porque a partir do momento que você tenta se condicionar a sua forma de falar vai ficar um pouco mecânico e muitas vezes robótico e eu era uma pessoa que falava rápido e se eu tivesse que falar devagar imagina eu ter que pensar em falar devagar e eu também o cérebro vai processar isso e vai prejudicar outras coisas e eu também tenho que pensar na resposta então pensar em falar devagar e pensar em falar na resposta no que eu vou dizer era muito então isso que eu gostei muito assim ele tem essa abordagem mais natural e menos mecânica que eu acho que eu achei imprescindível e ele também ensinava métodos de argumentação no sentido de que você começa a frase por exemplo você perguntou uma coisa Y pra mim eu faço uma mini frase de introdução daquele tema em seguida assim ó por exemplo a gente tá falando sobre o artigo 5º da Constituição Federal o artigo 5º da Constituição Federal é naquele que estão previstos os direitos e garantias fundamentais que são uma coisinha rápida em seguida ele falava depois você entrega a resposta do teu examinador porque ele não quer que você fique desenvolvendo 3 minutos pra dar a resposta que ele tá querendo no final ele também tem certa dose de paciência então assim ele ensinava a gente a dar uma introdução em seguida já entregar o ouro que a gente falava e depois desenvolver na medida que o examinador ia te deixando então se a gente estava no artigo 5º da Constituição Federal e eu já entreguei o ouro que ele queria em seguida disso eu vou abrir todo o leque de possibilidades que eu sei do artigo 5º então eu que vou daí entre aspas ditar o rumo daquela resposta pra eu mostrar também que eu não tenho só conhecimento naquilo que ele tá me perguntando como eu posso falar de muitas outras coisas relacionadas ao tema e é a partir do momento que você começa a desenvolver aí você já deu a resposta que ele queria ele tá deixando você continuar você tem plena liberdade né você não tá sendo mais entre aspas avaliada naquele ouro que você já deu você tá conseguindo é bônus exatamente era essa palavra que ele usava era o bônus e ele também ensinava outras técnicas assim tô respondendo aqui e não sei mais como continuar na 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 enfim excelência no que diz respeito ao artigo 5º pá voltei pro início da minha resposta e continuei se eu me perdi enfim excelência são os tópicos que eu me recordo no momento a respeito do artigo 5º se a resposta com eloquência não deixei ele esperando eu também eu não comecei a inventar coisas porque isso também eu não acho interessante né ou também quando o teu próprio professor foi feito uma pergunta pra você pô tu sempre quer responder claramente mas tem hora que você não tem a mínima noção daquela resposta isso é normal né as pessoas que chegam numa prova oral são primeiro todas extremamente capazes o nível intelectual é muito alto de preparo também então são mas é humanamente impossível você saber tudo é humanamente impossível as pessoas às vezes tem essa impressão mas é humanamente possível quantas vezes eu disse que eu não me recordava daquele tema porque em vez de eu arriscar uma resposta o examinador olha pra mim e fala assim nossa eu realmente acho que vai passar esse sim e compromete os valores como pessoa você está querendo me enganar exatamente que tipo de pessoa eu vou colocar ali que está disposta a mentir então esse professor tocava muito nesse assunto assim da honestidade e também era uma coisa que compatibilizava com o que eu pensava então assim me fez a pergunta eu olhei aqui olhei aqui eu realmente não sabia falava silêncio não me recordo e já torcia pra próxima eu saber e eu entregar aquilo que eu sabia então esse curso foi muito importante nesse sentido de a gente entender como formular uma resposta né de ter esses esses métodos de você fazer uma escadinha eu dei uma introdução eu dei uma resposta eu dei um desenvolvimento não sei mais onde desenvolver pá eu volto pro início às vezes eu continuo às vezes eu emendo um outro assunto e se o examinador deixar você falar é porque ele está interessado naquela sua resposta tu não está forçando nada várias vezes o examinador levantava a mão assim eu entendi aquele sinal que ele não estava mais interessado e parava de falar e a gente continuava a arguição então esse foi um curso que eu fiz só que no momento da prova oral dessa preparação é onde o psicológico conta muito mais que nas outras fases e eu conversei com outra pessoa que fez a prova oral de Minas Gerais recentemente e quando ele ia me falando o que ele sentia e eu falava meu Deus é igual é igual eu falava meu Deus foi a mesma coisa comigo e tal que era uma montanha russa tem dias que você acordava assim nossa eu consigo então tu treinava não sei o que não sei o que e era de um dia pro outro era uma mudança bipolar de humor no outro dia você acordava ai meu Deus eu não vou conseguir 50% das pessoas são eliminadas nessa fase o que eu vou fazer e não sei o que e foi assim e era essa caminhada extenuante mental assim eu tinha uma rotina nessa fase eu já não trabalhava mais eu tinha pedido exoneração em agosto aqui a gente já estava em janeiro de 2020 então eu estudava durante o dia aí como eu já não trabalhava mais a minha rotina eu estudava das 8h ao meio dia do meio dia às 6h da tarde claro eu parava pra comer eu parava pra me descansar um pouco dar uma volta porque era era humanamente possível sentar ali exercício o exercício físico foi uma coisa que eu abdiquei no ano de 2019 2018 eu mantive em 2019 como eu ainda trabalhava e tinha notícia da prova eu tive que abdicar de do exercício físico pra eu ter um pouco mais de horas de estudo isso é um sacrifício muito difícil de se fazer porque a gente sente falta principalmente dos hormônios da serotonina dopamina que o exercício físico libera querendo ou não ele te ajuda na tua saúde mental só que foi uma escolha que eu fiz baseado no cenário que eu tinha na época sim, mas pode ser que se tu tivesse mantido teria sido melhor deu tudo certo mas a minha dúvida é se era um sacrifício que no fim foi positivo ou foi negativo no fim deu tudo certo mas por que? é difícil de avaliar onde é que eu quero chegar já antecipando tudo que a gente falou até agora ele vai de encontro com o balanço em tudo então eu acho que tem que ter vamos falar de último online ou qualquer jogo um skill set de que não adianta o cara estudar 13 horas por dia se ele não desenvolver a parte mental a resiliência e até mesmo a parte física sim às vezes tu fez um sacrifício mas pelo fato de ter uma carga de que tu já estava fazendo exercício há um tempo atrás isso aguentou o tranco pra ti mas talvez outras pessoas que não estivessem dando a devida atenção pra parte física e mental poderia prejudicar então no fim a pessoa que não passa eu tô supondo porque eu nunca fiz concurso mas a pessoa acha pô, estudei tanto cara, não é estudar podia ter estudado menos mas focado um pouco mais em talvez questão do psicólogo cuidando da parte da saúde mental fazendo um pouco de exercício cuidando da alimentação acho que é uma balança entre todos esses é, no meu caso Anny eu já ouvi de pessoas aprovadas assim que se arrependem profundamente de ter largado atividade física por dois anos por conta de concurso eu, Anny hoje ainda acho que foi um sacrifício razoável que eu fiz em 2019 embora especialmente ali na segunda fase que eu fiquei mais de um mês em Florianópolis fazendo um cursinho sozinha, né então a alimentação ali ficou um lixo, né porque eu ia na padaria da esquina comer ovo frito com pão francês todo dia e daí sempre tinha o docinho ali daí tu olhava aquele docinho hum, tá vou comer o docinho então ali o peso também foi na estratosfera bom, temos uma participação da paçoca já é o terceiro episódio que ela participa o mais legal quando ela tá aqui sentada oi? é o mais legal quando ela tá aqui sentada ah sim mas daí tem que ter comida aqui mas então daí ali eu achei que foi razoável o sacrifício em 2019 porque como eu ainda trabalhava querendo ou não eu trabalhava oito horas e meia por dia então eu só tinha praticamente umas três horas de estudo se eu encaixasse a atividade física eu ia perder pelo menos uma hora e meia por quê? é deslocamento banho né não que eu não tomasse banho sem atividade física gente só os sábados mas essa uma hora e meia me faria falta então eu sacrifiquei isso porém quando eu pedi exoneração eu passei pra prova oral se eu não me engano eu voltei a fazer atividade física sim porque daí eu tinha o dia inteiro né então querendo ou não eu podia tirar uma hora pra ter pelo menos esse momento de descanso porque a rotina de estudo uma prova oral eu acho muito mais extenuante porque além de eu estar ali estudando teórico e eu tenho que estar Anny fazendo pergunta e me respondendo e treinando porque é uma forma de pensar diferente uma prova oral não é você botar num papel com as palavras bonitas é você saber você me perguntar uma coisa e eu saber botar em palavras ao vivo isso não é que nem botar num papel então você tem que condicionar o cérebro a essa atividade de botar as coisas pra fora então além de eu estudar daí de manhã e de tarde eu fazer atividade física realmente e... mas é que assim só te interrompendo pelo... às vezes tu consegue aproveitar e falar ok eu tive que sacrificar o exercício mas nem que fosse caminhar tu não poderia usar aquele momento pra parte da saúde mental e a parte do visualizar e ouvir um sei lá um audiobook ou alguma coisa digamos eu acho que dá não tô dizendo que foi eu recomendaria pra todo mundo fazer isso mas eu não me arrependo da escolha que eu fiz até porque deu certo até porque deu certo se não desse certo talvez eu ia falar assim talvez seria talvez talvez mas é claro certo eu recomendo pra todo mundo até porque daí ali na prova oral eu vi a importância disso porque eu estudava o dia inteiro daí eu ia pra atividade física daí eu voltava tomava banho comia daí de noite eu treinava com colegas então todo dia eu tinha agendado uma pessoa pra treinar por Skype e os treinos às vezes eram duas, três horas porque até você arguir teu amigo teu colega pelo Skype a gente vê o que que errou o que que tu falou direito que tu não falou putz tu cara tu tava com tique aqui tu mexeu muito no cabelo tu mexeu na cadeira tu falou rápido tu falou devagar tu travava a gente isso é uma coisa que é engraçado que a gente aprendeu o silêncio não como é que falava a pausa sonora uma coisa que todo mundo tem no início quando tu estudou pra prova oral exatamente a pausa sonora porque o silêncio é constrangedor então quando você tá respondendo uma coisa é silêncio no que diz respeito a tal coisa tu quer preencher o espaço com barulho pra não dar a impressão que tá todo mundo em silêncio então isso é muito natural só que irrita e você vai estar no microfone então você tem que aprender a fazer a pausa silenciosa silêncio no que diz respeito ao artigo 5º daí o professor lá ele tinha indicado uma pausa de até 3 segundos se você não consegue emendar nada fala enfim não me recordo toca o barco mas enfim excelência no que diz respeito pronto então era uma coisa que a gente treinava com os colegas e nesse momento como a gente já é um grupo muito menor de 150 pessoas a parceria de um estudar com o outro se torna imprescindível não existe mais tanto concorrente porque querendo ou não o concurso público é uma prova com você mesmo não adianta falar do outro porque é você que tem que alcançar uma determinada nota é você que tem que botar no papel as coisas não é o teu colega então é uma prova que você tem que sempre buscar melhorar você e não se comparar com os outros principalmente que isso é um dos maiores erros que todo mundo comete né do tipo ah mas o fulano foi melhor que eu e tal não é uma jornada pessoal e única tanto que é muito comum depois que a gente passa todo mundo quer saber como foi tua história não sei o que e eu fazia isso também a gente passa exatamente pelas mesmas fases eu sempre queria saber da pessoa que foi aprovada mas como é que foi pra você mas o que a gente tem que entender primeiro é que cada um tem uma rotina própria uma jornada própria e uma história própria nessa nessa batalha né então não é porque eu fiz o cursinho tal que você também vai fazer e vai passar então isso é muito varia muito então ali eu treinava com os meus colegas a noite inteira e quando acabava eu recebia muito feedback é que Anny você está muito cansada hoje você está muito cansada e tal e eu sentia que minha língua já arrastava pra eu falar assim eu já não aguentava mais porque já foi um dia estudando e ali eu comecei a reduzir meus treinos por semana porque eu vi que eu não ia aguentar até o final mantendo aquela intensidade no Skype isso no Skype porque é que nem na banca você tem ele te manda uma pergunta que você não tem nem como saber o que vai vir e você tem que responder então eram noites e noites e noites treinando aquilo a partir disso eu já fazia acompanhamento psicológico e qual regularidade o acompanhamento psicológico? ah eu não era exatamente mais disciplinada nesse aspecto mas eu ia mas eu mantinha geralmente 15 em 15 dias ok não é uma média boa 15 em 15 dias eu ia lá explicava como é que era ela me dava uma força a gente viu que podia melhorar e eu nessa época eu também fazia um tratamento mais holístico de uma espécie de massagem porque tu vai ficando todo detonado sentado numa cadeira o dia inteiro ali fora a tensão e tal então eu também fiz isso pra me ajudar nessa hora se falar que plantar badaneira ajuda tu vai fazer todo dia de manhã eu tomei ah eu tomei floral também porque as intenções tudo que fala tudo que me sugeriam eu fazia porque nessa hora você você aceita todas as religiões você faz tudo você vira uma pessoa que acredita em qualquer coisa mas aí nessa preparação pra prova oral tirando essa montanha russa de emoções e tal eu fui fazer um outro curso em São Paulo que era uma banca simulada daí com professores então no sábado eu era arguida por professores a maioria promotor de justiça como se fosse ah tá era uma simulação real do negócio era tiro com bala de festeiras era paintball sábado era um pouco mais informal assim cada um ia a gente ia com uma roupa normal e era individual e no domingo a gente sentava na frente de uma banca daí era simulação real a gente ia trajado com traje forense traje formal uma prova e daí tinha uns 5 professores e a gente ia simular o dia da prova no treino individual de sábado eu tinha ido muito bem assim ó surpreendentemente bem eu ouvi o feedback assim de professores que nossa Anny você foi a única que me entregou que eu queria ouvir você foi muito bem aqui e daí ali foi a primeira vez que eu senti uma pontada de meu Deus eu vou conseguir eu lembro que foi a primeira vez que eu mandei até mensagem pra mãe falando nossa recebi um feedback excelente então é possível né talvez eu consiga e daí veio o domingo e o domingo era a minha era a banca simulada e nessa banca simulada a minha era a última do dia porque eu tinha sido a última inscrita no curso e na hora que eu tava esperando pra entrar eu já senti os nervos falharem e me deixarem na mão ali eu já tava nervosa os batimentos cardíacos já tava na altura já tava muito vermelha o que é bem comum pra mim já tava muito vermelha então o corpo já tava tendo uma resposta à hostilidade que ele tava esperando ou seja aquela situação de perigo e ainda naquele momento um professor que depois acabou quase se tornando um amigo ele veio falar ah Hany o que que eu te perguntei ontem mesmo eu falei ah tu me perguntou e era bem a matéria que eu menos tinha conhecimento que era direito empresarial ah eu te perguntei do que ontem eu falei ah contratos empresariais eu não sei o que dele tá 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 então eu posso te perguntar de sociedade anônima e sociedade anônima tu pergunta pra qualquer concurseiro é a pedra é a pedra do sapato é assim aquela coisa que é anos luz do nosso dia a dia é extremamente complexo sociedades anônimas assim tem um regramento próprio termos muito específicos nossa é muito difícil mesmo e ele já me mandou assim ah Hany posso te perguntar de lei desse A porque ele julgou que como eu fui bem no sábado ele podia me botar uma carga mais pesada no domingo e o que que eu ia falar né eu sou corajosa falei não pode perguntar na hora eu pensei que pode mandar e não sei o que eu não ia falar ai por favor não eu falei assim manda eu tenho que estar pronta pra qualquer faz a resposta é tua arca com as consequências tu me perguntar isso não eu tinha que estar na minha cabeça eu tinha que estar pronta pra qualquer situação só que ele me perguntou aquilo e eu já tava fisicamente abalada e na hora que eu entrei naquela sala tinha alguns colegas que já tinham feito prova que ficaram ali pra pra assistir e os professores estavam na minha frente eu sentei ali na hora que eu sentei na cadeira eu vi que tinha alguma coisa estranha comigo e eu vi que eu, Anny, me derrotei antes de eu tentar emocionalmente então eu já via que eu não ia entregar o meu melhor porque eu tava muito nervosa então quando você tá muito nervosa o cérebro isso é uma coisa que a gente também foi aprendendo quando a gente tá numa situação muito nervosa você até psicóloga me contou o cérebro ele desvia a capacidade dele para controlar esses sintomas físicos então é como se a tua própria mente sabotasse a tua capacidade de raciocínio porque você tá se preocupando com outras circunstâncias o teu cérebro tá focado em instintos básicos que é quase de correr ou de estar atento pra situação ele entra em modo alerta porque que tem pessoas que travam ou dão branco numa prova assim porque elas são daquele tipo de pessoa que vai o que? tô numa situação de perigo o meu corpo para de responder ou também tem aquelas pessoas que agem só que no meu caso como o meu cérebro tava tentando controlar batimento cardíaco eu tava muito nervosa eu tava vermelha eu tava suando tava muito preocupada isso me tirou minha capacidade de raciocínio e resposta então meu professor já me mandou uma pergunta de cara de sociedades anônimas assim que eu tinha vontade de galera obrigada valeu aquele abraço valeu aquele abraço a gente se vê no próximo cursinho eu tô ouvindo alguma coisa cidade negra tocando hora de eu entrar no meu Uber mas ali foi um desastre meu só piorou só piorou e o pior de tudo é eles me perguntarem coisas que eu sabia e eu responder errado sabendo que eu tô respondendo errado porque eu tô nervosa então ele me fez uma pergunta assim ó aqui meu tu pergunta pra qualquer pessoa assim é conhecimento básico mesmo não é tipo ah é uma teoria não sei o que e eu travei pra responder e daí em seguida disso eu emendei uma coisa que ele que era aquele a desonestidade intelectual que a gente fala quando tu arrisca uma resposta e eu ainda falei errado e eu olhei no olho do examinador e ele olhou pra mim e eu senti que ele sabia que eu tava falando uma merda enorme e eu sabia que eu tava falando mas aí quando tu já tá falando não tem como opa foi mal aí vou parar de falar tu já tá falando não tem o que fazer não tem como voltar atrás e foi um desastre sem fim então quando terminou e a banca me olhou com aquela cara do tipo pii tá essa daí pii é risco na parede assim tira tira o presunto pode levar embora daí aquele professor da lei da SA que me detonou na primeira pergunta já eu queria levantar dali eu queria ir embora chorar no Uber literalmente eu não aguentava olhar mais pra aquelas pessoas porque você tava com vergonha eu tava com vergonha e eu tava e eu, a Anny tava com vergonha de mim mesma porque eu me botei um patamar alto que eu não atingi então eu tava me culpando extremamente então esse professor fez questão de vir falar comigo e eu só tipo deixa eu ir embora eu não aguento mais ficar aqui e tal e ele quis vir e falar meu Deus Anny o que aconteceu você tava tão nervosa ontem você foi tão bem e eu só sim, eu sei sim eu acabei de ver meu desempenho com vocês eu estava presente não precisa me avisar a cara de vocês já dizia tudo nossa, péssimo enfim, ali eu já quis e daí os colegas vieram me consolar também daí ali tu só quer enfiar a cabeça no buraco que nem a Emma e ir embora, né então eu falei ah gente, valeu falou não consigo mais ficar aqui fui embora entrei no Uber e aquele dia aquele dia eu chorei umas duas horas mas assim aquele momento ele realmente daí não é tipo ai, fiz a prova chorei um pouquinho não, ali foi pesado ali foi tipo o que eu vou fazer agora se é que te atingiu de duas formas uma da incerteza de tu vai conseguir passar na terceira fase e a outra pelo fato de tu saber que era algo que tu conseguia e tu performou de uma forma afetou um pouco teu ego também não, sim com certeza porque foi a primeira vez que eu me dei a liberdade de ter um ego a mais porque eu tinha ido bem no sábado só que além disso quando você tem uma experiência ruim isso acontece em qualquer coisa na vida e você vai ter que experimentar aquela experiência de novo você não fica com medo de ser que nem a primeira vez ruim então eu participei numa banca simulada pensei assim e se essa simulação acontecer da mesma forma na prova oral e se eu repetir essa péssima experiência mas ao mesmo tempo tu poderia pensar de que bom que eu fiz isso agora porque agora eu sei foi o discurso da psicóloga completamente do tipo que bom que você passou por isso vou fazer psicologia resolvido ela falou exatamente isso que bom que você passou por isso porque a gente pode corrigir isso não, mas é real não é assim tu poderia ter enfrentado isso é uma experiência que se tu não tivesse feito esse curso ou feito essa simulação a chance de dar isso na prova e tu não ia saber lidar tu não teria passado com essa situação é, então ali foi o momento que eu vi que eu tinha que mudar algumas coisas né que entra a prática o que te facilitou e muito a importância da prática te deu essa segurança pra fazer as coisas essa prática te ajudou é muito fácil a gente botar em palavras que nem a minha psicóloga me falou mas é difícil lidar com os sentimentos e com a parte psicológica né porque a gente sentir é muito diferente da gente agir na prática digamos assim porque é que nem uma pessoa que, né não querendo comparar a situação mas uma pessoa que tem depressão né ela sente aquilo né então pra ela sair daquilo ali às vezes sem ajuda de remédio também é uma situação que exige uma força muito grande então a partir daquele momento que eu caracterizei como um evento traumático exagerando aqui claro eu tive que pensar em em como me reerguer basicamente e ali foi uma coisa muito importante que minha psicóloga me lembrou da Anne de antes da primeira fase que eu precisei trazer pra Anne da fase oral que ela falou assim Anne você tem que aprender você tem que voltar a racionalizar as coisas e não se vitimizar porque racionalizar antes da primeira fase eu me sentia uma máquina você falava eu preciso acordar eu preciso estudar então é isso que eu vou fazer eu preciso resolver isso eu preciso fazer aquilo eu preciso fazer a prova e eu ia levando as coisas dessa maneira sem pensar muito eu pensava mais nas coisas que eu precisava botar em prática e não nas consequências daquilo o que foi se perdendo ao longo do concurso justamente por essa pressão e esse abalo emocional então a primeira coisa foi racionalizar então Anne vamos racionalizar acordei ok hoje eu tenho que estudar isso eu tenho que estudar aquilo e de noite eu tenho que treinar não fui bem no treino ok amanhã eu tenho outro treino e assim por diante e se e não se vitimizar no sentido ai meu Deus o meu simulado lá foi muito ruim coitada de mim e tal não coitada não tu tá tendo essa chance você vai ter um microfone por uma hora e meia pra convencer cinco pessoas de porque você merece ser promotora de justiça expondo o teu conhecimento então eu tentei trazer esse tipo de raciocínio motivação ali pra essa fase final da preparação pra prova oral com certeza te ajudou bastante mas o que tu falou antes faz muito sentido de na teoria é muito bonito eu digo porque a gente já conversou sobre eu estar estudando sobre estoicismo sobre formas de pensar beleza sim pensar no presente mas na hora que tu fala olha eu tô com problema como é que eu sigo essas etapas em separar o que eu posso controlar do que eu não posso de botar em perspectiva pra reduzir o problema perto de mim pra entender um pouco sobre respiração pra melhorar o meu sono não sei são coisas que beleza eu li eu estudei eu pratico ou vai levar muito tempo mas não vai fazer milagre na hora mas ajuda de pouco em pouco faz a diferença sim é isso que é a maior isso é o ponto chave de tudo né você saber a teoria das coisas você conseguir botar em prática então e lidar com as emoções que elas são reais dia e noite né mas eu acabei conseguindo de certa forma fazer isso de tentar racionalizar um pouco mais as coisas né e não me vitimizar tanto pensar no que eu tinha que fazer e que bom que eu tinha oportunidade de fazer aquilo que bom que eu tinha chego até naquele momento só que claro ali são várias circunstâncias assim quantas vezes eu treinava com colegas e pô meu colega foi muito melhor do que o que todo mundo é muito bom quando chega na oral no Skype no Skype isso eu treinava com eles e falei meu Deus do céu olha esse pessoal muito bom e daí eu já me eu via meus erros né vários erros eu pensava assim como é que eu vou competir com uma pessoa dessas então querendo ou não eu também tinha um lembrete diário de que eu não era tão boa assim digamos assim ou que eu não estava tão bem que nem os outros mas o importante era justamente você treinar diariamente essa parte de você saber responder as coisas e botar em palavras e é um crescimento diário embora em curto espaço de tempo é um crescimento diário que isso era muito engraçado assim se você ficava 3 dias sem treinar por exemplo era como se voltasse você cortasse uns 30% do teu progresso e voltasse atrás porque quando eu comecei a treinar pelo Skype passava o primeiro dia foi um desastre completo meu Deus assim ó foi tenebroso mas passou uma semana eu já olhava pra semana passada e falei meu Deus que diferença absurda porque tu passa a raciocinar diariamente naquela forma de resolver prova que é a prova oral respondendo perguntas então somado a todo esse aspecto psicológico de treino então é uma parte muito intensa muito, muito, muito intensa que exige muito da tua cabeça e cada pessoa experimenta isso em níveis diversos tem aqueles que são pessoas mais tranquilas que tem um pouco mais de justamente de tranquilidade tem aquelas pessoas que são muito mais impactadas que precisam de um apoio maior às vezes não raros você precisa também até de remédio o que não é o que não é errado porque você tá colocando teu corpo numa situação extrema que você não vivencia em outras situações ela não vai se manter nesse nível ela é um pico que depois isso é uma coisa importante de você dizer porque você não vai fazer uma prova oral até se você fizesse uma prova oral toda semana talvez você se acostumasse mas fazer uma prova oral é um momento específico de uma determinada prova que você não vai fazer sempre então é o momento que tu coloca o seu corpo sob uma pressão muito grande e você não vai fazer e por sentimentos muito diversos que você não sentiu e uma aprovação diária tremenda então ali nesse final você tá aprendendo a lidar com todos esses sentimentos e vai chegando o grande dia vai chegando o grande dia e você não tem o que fazer a não ser continuar então nessa hora eu vi a gente escuta de todo mundo eu quase desisti de fazer a prova eu chorei de manhã no hotel quase desisti de fazer a prova já várias pessoas falaram isso eu chorei no hotel eu tive uma uma aprovada inclusive agora já amiga ela teve uma crise de enxaqueca e no dia anterior da prova oral ela ficou o dia inteiro no hospital tomando altas dosagens de remédio na veia porque era ela precisava de um tratamento rápido pro no outro dia ela tá lá em pé em pé não né mas tipo se submetendo àquela situação extrema então você consegue ver aí como as pessoas tem que enfrentar coisas diversas em menores e maiores graus mas são coisas muito intensas cada um com a sua batalha né são coisas muito intensas tu nunca tu nunca sabe o que aquela pessoa que tá ali falando na prova oral passou né então mas foi chegando o meu grande dia e nesse momento era aquela coisa né eu vou levar um conhecido pra acompanhar a prova não vou levar até na época minha ex-chefe que sempre foi uma das minhas maiores apoiadoras assim ela sempre me incentivou muito muito mesmo ela até se ofereceu pra ir mas eu falei eu declinei gentilmente agradeci falei que eu não que eu ia me colocar é assim ela iria até São Paulo pra me assistir só que eu falei que como ela também desejava tanto que eu fosse aprovada era quase uma coisa ela torcia tanto por mim que ela me vendo lá talvez errar alguma coisa ela também eu acho que eu me botaria a pressão dela assistindo alguma coisa assim e também querendo ou não ela já era promotora e ela também entendia se eu tivesse falando uma besteira lá ou não eu falei assim putz eu não preciso de mais uma pessoa me avaliando né embora né ela nunca fosse fazer isso mas é involuntário eu pensei assim tá mãe não não deixei a mãe nem ver meu TCC imagina a mãe ia infartar lá não ela não ia conseguir então eu vi mães lá no auditório mas eu não achei que eu também não ia gostar que a mãe estivesse lá no auditório porque ela ela meu Deus ela tinha dó quando eu fazia escândalo pra tomar vacina imagina eu lá na frente tendo que ser sabatinada por cinco pessoas e no final das contas acabou indo que foi a nossa prima comigo assistir a prova oral ela não era da área era uma pessoa relativamente calma e ela também me apoiava muito e se desse algum problema assim de tipo desespero eu tinha uma pessoa com quem contar na hora assim tipo me bota no lugar porque eu tenho que enfrentar o negócio não tem o que fazer vamos lá e daí chegou lá no dia meu acordei daquele jeito só pensando assim agora eu vou conseguiu dormir eu acho que eu consegui dormir sim eu acho que eu tomei uma melatonina assim pra dizer assim pô vou me garantir né porque eu não posso me dar o luxo de tensão ainda bem que a prova era de tarde então se eu tivesse algum problema pra dormir eu até conseguia estender amanhã mas acordei a partir do ano que acordei aquela coisa vou escovar os dentes vou tomar café agora eu vou botar o vestido vou botar o sapato eu fui tentando focar nas ações do momento presente assim não pensando o que eu ia fazer ali de tarde então fui fazendo passinho por passinho passinho por passinho almocei ok temos que chamar Uber ok vamos chamar Uber e engraçado que nesse momento eu já tinha desligado o celular que eu falei gente por favor não me mandem mensagens de apoio não me desejem sorte porque a partir do momento que vocês começarem a me dar tipo muito apoio eu vou ficar muito sensível e nessa hora você tem que ser uma pedra tu não tem que se você deixar um pouquinho o lado emocional passar e o pior é que eu tava entrando no elevador pra ir pro lugar uma tia me mandou um áudio eu pensei putz eu escuto eu não escuto eu escuto eu não escuto né e eu falei ai tá vou escutar e daí ela tava toda a mensagem bonita me incentivando e eu só tipo respirando fundo ouvindo o sinal de negra do fundo tipo respirei agradeci assim tentei deletar aquele momento e daí a nossa prima Caroline tava entrando no elevador junto dela olhou pra mim toda arrumada né tu fica com aquela tipo aquela roupa formal tu prende o cabelo etc e ela olhou pra mim assim ela ai deixa eu dar um abraço eu precisando entrar no elevador a pessoa batalhando pra falar assim não tudo que eu preciso é estabilidade emocional nesse momento até o porteiro chorando do prédio ai daí ali a gente quase chorou eu falei Caroline se ponha se recomponha pá na cara assim recomponha essa mulher pra eu poder me recompor também mas enfim daí a gente entrou no Uber fomos pra prova e tal ficamos lá esperando daí a gente ficou esperando não pode entrar ainda o pessoal e os examinadores entraram na a gente tava tudo ali né os candidatos daí precisa ver aqueles né o pessoal tudo coado no cantinho e ainda o examinador veio dar boa tarde pra gente cumprimentar falar assim não pode ficar tranquilo assim que terminar a argüição vocês podem ir embora não precisam esperar até o final assim nossa foi muito muito gente boa assim muito querido e daí eles subiram e tal e eu claro tentando que nem o Chandler né fazendo piadas nesses momentos para tentar mascarar o meu atual estado emocional eu tentava fazer o pessoal largar umas risadas ali né pra gente amenizar o clima do abatedouro de boi né que tu fica naquela filinha mas daí entrei no auditório né a gente sentava lá na frente era um auditório gigante assim tipo do teatro Carlos Gomes por exemplo que os examinadores e os cinco eles ficam no palco e a gente fica e a gente fica tipo numa numa escrivaninha embaixo né então eles chamam teu nome pelo auditório tu vai lá tu sorteia um ponto o que que é a questão do ponto né isso viria de concurso pra concurso no nosso tinham vários pontos o que que é o ponto você sorteia na hora eles vão te dar uma folha de mais ou menos quais matérias quais matérias de cada disciplina tipo direito penal direito civil etc eles podem perguntar no infinito de coisas então tu sabe na hora o que que vai vir em outros concursos por exemplo o juiz eles formam as perguntas assim eles receberam os pontos eles no conhecimento deles resolvem fazer uma pergunta ou eles tem não não eles tem eles já tem eles já tipo eles tem um conteúdo já dos pontos os examinadores tipo eles sabem que o ponto um aborda isso isso aquilo ponto dois isso aquilo a gente candidato descobrimos na hora então eles chamavam o nosso nome sorteava o ponto tu abria uma lista tu via mais ou menos o que que vinha de cada examinador e eles alguns faziam perguntas eles tinham prévias perguntas feitas tipo anotadas tinha uns que faziam na hora assim tipo bate bola e cada um tinha um estilo específico assim mas quando chegou a minha hora eu era a quarta candidata eram cinco por dia o meu era eu era pra ser arguida logo depois do intervalo a gente tinha um intervalo de 20 minutos entre o terceiro e o quarto candidato e é engraçado né nessa hora antes tu fica imaginando tudo o que tu vai sentir naquele momento né se eu vou ficar com medo se eu vou ficar ansiosa se eu vou ficar extremamente nervosa tu nunca sabe o que tu vai sentir naquele momento mas quando eu tava sozinha no auditório tipo todo mundo tinha decido tomar café eu me falei não eu vou lá pra dentro eu vou me concentrar quando eu sentei lá pra me concentrar tu respirando tentei respirar algumas vezes né aquela não meditar porque isso é impossível né mas digamos assim me concentrar um pouco mais respira 4 segundos solta o ar 4 segundos e daí naquele momento eu perguntei Anny o que você tá sentindo pra mim pra eu avaliar meu estado emocional pra eu entender como é que eu ia estar ali quando eu sentasse na cadeira e é engraçado porque eu olhei pra dentro e eu vi uma extrema tranquilidade serenidade que eu não tinha experimentado até então nem nos treinos por skype e assim é uma sensação que não dá nem pra descrever pras pessoas que não passaram por isso porque tipo é muito quem viveu sabe porque eu olhei assim eu falei nossa eu tô muito tranquila eu tô muito serena ok vamos manter isso não tava você se surpreendeu com a forma que tu tava se sentindo eu me surpreendi com a forma que eu tava me sentindo e deles anunciaram meu nome no alto-falante eu levantei numa boa fui até lá na frente cumprimentei a servidora que fez o nosso ponto fiquei em pé ao lado da cadeira esperei eu receber a autorização da banca pra eu poder me sentar e na hora que eu me sentei daí tu vem aquela duvidazinha né tu olha os teus pontos ou tu não olha porque se tu olha ali tu bate o olho direito empresarial e tá a lei das SA tu já tem um abalo na hora exato é melhor que a pessoa te surpreenda com a pergunta é exatamente porque qual que é o problema de você se abalar quando tu olhar que o terceiro examinador vai falar de sociedades anônimas porque talvez já prejudique tua argüição do primeiro sem dúvida mas ali na hora né tu olha ou não olha eu falei ai vou olhar eu já olhei o primeiro e daí às vezes não vou atribuir as coisas a sorte também mas como dizia né sorte é oportunidade com preparação a primeira a primeira o primeiro examinador era direitos humanos que abrangia várias situações e ele ia me perguntar de assistência social o que pra muitas pessoas era um calcanhar de Aquiles assim assistência social é uma questão muito prática né de como que o poder público implementa políticas públicas na área da assistência social desde amparo a pessoas em situações de risco né pessoas de rua e toda uma gama de vulneráveis e eu li assistente social eu já ajeitei a coluna porque a gente sentei ali e porque eu sabia que a partir do momento que eu sentasse na cadeira eu ia botar uma eu ia botar uma posição coluna no lugar e eu não ia sair disso aqui da minha movimentação porque eu precisava ter uma certa presença né isso também me dá estabilidade porque se tu fica assim se tu mexe cadeira tu se distrai então eu cheguei ali sentei é assim que eu vou ficar e o primeiro tópico era assistência social e eu tinha como eu trabalhei com infância e juventude infância e juventude envolve muito assistência social você precisa muito do apoio do poder municipal principalmente porque você recebe situações de risco pessoas em situação de vulnerabilidade que precisa desse amparo social então eu tinha um know-how prático e eu tinha também conhecimento da parte de leis e a primeira pergunta que ele me mandou era o que que era o CRAS que é o centro de referência da assistência social e meu Deus eu trabalhei muito com o CRAS porque o CRAS é é um órgão público responsável pela ele é responsável por receber as demandas relacionadas a pessoas em vulnerabilidade especialmente financeiras então por exemplo aqui em Blumenau tem diversos CRAS inclusive tem na minha na minha rua em que pessoas que talvez estejam sem moradia ou estejam sem um a possibilidade de locomoção e tal tem auxílio maternidade por exemplo a nossa cidade tem para pessoas em extrema situação de vulnerabilidade então faz esse trabalho social e ele me perguntou o que que era o CRAS ali no momento meu Deus eu queria olhar para o sol e falar assim está dentro é tetra é tetra está falando sério mano é isso mesmo você quer perguntar sobre isso? toca nessa hora eu falei assim não toca Ayrton Senna de fundo por favor mas claro a gente não pode encarar uma pergunta boa porque no final podia vir a tamburela ali na frente falando de Ayrton Senna sim só para ter uma ideia a gente responde ali naquela prova específica a gente respondia de 50 a 60 perguntas então 50 a 60 perguntas orais então era só o CRAS da primeira pergunta eu não sabia o que ia vir depois mas naquele momento claro importante um boost de confiança para você e daí eu respondi o que que era o CRAS eu já emendei o que que era o CRAS que o CRAS é o centro de referência especializado da ciência social que é um nível acima do CRAS no sentido de problemas muito mais complexos que envolvem desde laços familiares completamente rompidos históricos de abuso sexual violência doméstica então são coisas um pouco mais severas do que um problema financeiro então já emendei a resposta a gente já esfregou na cara dele qual tu quer CRAS ou CRAS não e daí eu recebi o feedback dele que ah essa seria minha próxima pergunta e eu já emendei então claro eu fiquei muito feliz né mas depois ele me perguntou uma questão esse mesmo examinador perguntava de direito eleitoral ele me perguntou qual que era o prazo de registro das pesquisas eleitorais no tribunal superior eleitoral putz sim era um prazo específico de uma lei específica eleitoral sobre registro de pesquisa eu devo ter lido isso alguma vez na vida mas não era uma coisa que eu conseguia acessar na minha mente naquele momento eu falei excelência infelizmente eu não me recordo no momento e ok tipo eu comecei bem mas ali eu já tive que emendar a honestidade intelectual digamos né pra dizer assim que eu não sabia mesmo mas comparado comparado da prática na simulação que tu fez eu não me recordei de um prazo em que no outro caso tu tentou enrolar então e assim continuou dessa forma daí eu fui pra empresarial né aquela hora que todo mundo que todo mundo faz concurso pro ministério público na hora de empresarial é a hora que a gente começa só a frio né e fui pra empresarial ainda de novo oportunidade versus preparação caiu recuperação judicial e falência que era uma área que eu tinha mais conhecimento então ali eu também consegui responder a maioria das perguntas e a prova oral foi dessa forma é outro momento que daí a gente retorna aquela questão de como a prática é importante na parte da examinadora de infância e juventude ela me perguntou qual que era o procedimento de apuração de ato infracional que é quando adolescentes né de de 12 até 18 anos incompletos eles praticam crimes ou seja delitos tipificados que a gente chama de atos infracionais então eu já tinha trabalhado com isso bem mais de um ano tu poderia ter lido 200 vezes ou tu vivenciar na prática não ali te marca e te dar uma propriedade sim ali eu conseguia porque eu falei assim bom excelência no que diz respeito a apuração do ato infracional inicialmente a atuação pela autoridade policial ou a apreensão daquele adolescente na hipótese de flagrante e assim 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 e foi fui fui quando eu vi eu já tava no processo judicial a examinadora levantou a mão falou assim ok eu já entendi que você sabe o que é a apuração de ato infracional vamos cortar o caminho aqui porque não precisamos mais se delongar nisso claro depois ela colocou outras perguntas né de novo várias que eu não me recordava também não sei o que eu errei o que eu não errei naquela hora vai indo assim tu vai respondendo daí no próximo examinador foi engraçado ele tinha uma ele respondia ele fazia perguntas um pouco mais abertas assim e respondendo a gente não tava se entendendo eu tava tentando ir pra um lado e a gente falava ah mas não é bem isso e assim foi indo a minha prova oral com ele e eu tava ficando apreensiva porque eu tava assim tentando recitar a constituição federal inteira pra eu tentar achar o ponto que ele me pedia e não tava dando certo então ali foi o momento que ao contrário do cras eu já tava assim nossa gente não tá não tá dando certo até que ele se deu por ele encerrou ele achou que já era o suficiente ok Anny respira próximo examinador não dá tempo pra você ficar pensando putz mas será que eu podia ter dito uma coisa diferente enfim terminou a minha argüição com o último examinador e daí agora é outro momento de uma sensação única assim eu agradeci a banca me levantei olhei pra minha prima que tava no fundo do palco assim já peguei minha bolsa desejei boa sorte pra outra colega que tava ali e saí e quando eu saí eu consigo só lembrar da sensação de tranquilidade e alívio você não sai assim meu Deus fui muito bem meu Deus fui muito mal mas é o alívio de você tirar tirar das tuas costas assim três meses de preparação intensa do sentido assim eu fiz o que eu podia fazer eu fiz até o final eu terminei a corrida eu não existi no meio então essa sensação de alívio assim olha era uma coisa que eu me arrepio até hoje porque é indescritível até quase nem tirei foto eu falei assim ai quando eu tava no meio da rua eu falei assim meu Deus tirou uma foto eu não tirou uma foto nem do dia da minha prova e daí ela ficou toda tremida com uma luz horrível mas enfim foi aquilo ali e daí vem o pós prova oral a partir do pós prova oral em que 50% das pessoas serão eliminadas começou meu preparo mental para a Anny e se você reprovar porque se você não passa e você chegou até ali você tava nos 150 17 mil pessoas mas assim tu vai ter que fazer a prova daqui a um, dois anos de novo e começar do zero vai ser 17 mil então começou meu preparo mental pra caso eu não passasse então me colocando assim nossa Anny se em dois anos você já chegou numa prova oral você tá muito bem então pô parabéns assim foi uma auto tentando me motivar e também reconhecer o meu esforço às vezes a gente só quer o resultado e não para pra avaliar o quanto que a gente se esforçou pelo aquilo e também nos nos parabenizar por ter enfrentado tudo aquilo então isso também é importante porque não é fácil pra ninguém trilhar todas essas fases assim pra mim não foi pra outras pessoas às vezes é muito mais difícil ainda por exemplo a menina que tava a menina que foi antes de mim ela já tinha reprovado numa prova oral do Ministério Público do Estado de São Paulo e ela tava ali de novo na cara e na coragem que chegou até ali então imagina uma a resiliência de uma pessoa dessas então esse começou meu preparo mental para o fracasso essa é verdade né otimismo zero mas era melhor do tipo eu sempre me dizia que eu tava tentando ser realista né mas enfim e daí vem a outra sensação engraçada do pós-prova que daí as pessoas meu Deus Anny como é que foi o que que te perguntaram e não sei o que e eu olhava assim e falava eu não lembro mas eu não lembro no sentido assim ó de eu misturei tequila com vodka e cerveja a noite inteira não lembro eu tinha pequenos os momentos que eu lembrava foi o que lápis foi o que eu falei o cras porque marcou a apuração de ato infracional o que tu lembra deu quanto tempo se a gente for tentar colocar em números dessas tuas respostas 20 minutos 15 15 minutos de quanto tempo de uma hora e meia é o que eu lembro esses lápis mas o que eu não lembro eu não me lembro do que eles perguntavam mas eu lembro das sensações que eu tinha ao estar respondendo porque qual que é a questão naquele momento em que você tem o teu corpo tá com muitos hormônios rodando e adrenalina é muita coisa que tá processando o teu corpo então o fato dele apagar muitas pessoas lembram de tudo mas muitas não fazem a mínima ideia do que foi perguntado lá na hora porque tu tá tendo tu tá numa situação de pressão extrema com adrenalina alta que o corpo realmente acaba esquecendo aquilo por ser um momento de intensidade muito grande então eu não entendo de psicologia mas às vezes eu acho até que é uma experiência traumática é um pouco demais mas assim é uma experiência que exige tanto do corpo que é natural que o teu cérebro apague aquilo pra você ter direito a se recuperar daquele momento eu não sei se é essa é as palavras podem ser gatilhos emocionais que foram os que de maior destaque o que flutuou no meio ele não pega mas há um que foi muito positivo porque te deu o boost de confiança o outro te deixou totalmente apreensivo porque tu teve que usar o gatilho de ceder e ser honesta mas não ia admitir que tu não sabe então talvez isso foi o que te marcou assim não tenho certeza também mas o que eu lembro é eu lembro além do alívio do final eu lembro que eu consegui responder tudo sem travar eu consegui responder tudo assim ó num tom de voz bom embora seja esse o meu tom de voz mas eu digo no sentido de eu não travar eu não fazer barulhos silêncios sonoros eu não trocar palavras eu lembro de eu começar a responder uma coisa e eu ir até o final dessa resposta com todos eles então eu lembro de ter essa pra não dizer talvez eloquência essa essa consistência é uma sensação que eu me recordo de ter eu só fui ter coragem de olhar as perguntas que me fizeram dois meses depois assim porque tu não quer olhar e pensar assim meu Deus quanto tempo levou pra ser o resultado? não tanto a minha prova foi 5 de março e o resultado saiu 17 de março no período da tarde e a hora do resultado daí é outro momento de provação a gente estava ali 15 dias treinando mentalmente pra caso não desse certo e nessa época eu ainda estava em São Paulo foi quando começou a pandemia nossa o nosso timing foi muito bom porque a a prova oral terminou dia 17 de março a pandemia estava iniciando ali então a gente ainda acho que o último dia não podia mais pessoas no auditório né então já começou essas medidas de restrição sanitárias mas deu tempo da gente fazer a prova no cronograma estipulado assim não teve que interromper então isso foi muito positivo então dia 17 de março eu ainda estava em São Paulo eu voltaria dia 18 pra Blumenau e eu estava em São Paulo com duas tias paternas e o resultado ia ser online porque a gente não podia mais ter pessoas em auditório então às 17 horas daquele dia ia sair o resultado enfim aquela tarde né meu Deus do céu chegou umas 4 horas eu falei com as minhas tias meu Deus falta uma hora dela não vamos abrir um vinho aqui pra gente já ir atrasou né acho que atrasou um pouco sim atrasou uns minutos mas daí era 4 horas da tarde né toda aquela emoção eu nem lembro de que direito que dia de semana que era mas estava lá com as minhas tias a gente começou a tomar vinho 4 horas da tarde pra preparar o emocional né pra calibrar ali pra ver o que vinha pela frente enfim quando começou o resultado em que eles começaram a falar um nome por nome eu não consigo nem descrever a quantidade de emoções que passava assim eu só falou o primeiro nome eu já baixei minha cabeça na mesa e comecei a chorar muito muito que era muita pressão assim e é cruel o forma como eles fazem né não tô dizendo que é errado tem que dar publicidade pro concurso mas do ponto de vista psicológico de qualquer pessoa é lido um nome por vez um nome por vez então ordem alfabética não é ordem alfabética infelizmente era por ordem de notas né então ia da melhor nota até o oitagésimo sétimo aprovado e começaram a falar os nomes e meu nome não vinha de jeito nenhum só que eu não tava contando ai falou um nome falou dois eu já tava ali desestruturada completamente e era engraçado que as minhas tias elas não tem também qualquer contato com o concurso público elas não entendiam a trajetória que eu tinha tido até ali elas não entendiam o impacto emocional fora das coisas que eu contava de vez em quando mas quando elas me olharam daquele jeito eu chorando e elas viram o tamanho do negócio é foi muito interessante porque era como se vê a pessoa olhando pra ver o que era um concurso público pela primeira vez que não achando que tipo ah é uma coisa que você estuda e não sei o que não tem um preço pra se pagar por essa jornada e o preço geralmente é emocional a gente brinca entre os provados que todos nós temos as nossas sequelas até hoje e elas olhando e vendo a primeira vez o que era aquilo elas abriram os olhos elas viram o quanto que a gente deposita naquilo tanto que elas me falaram eu não conseguia nem olhar pra você eu tava olhando pro lado eu não sabia o que fazer se não passasse eu não sabia nem o que eu ia te dizer naquela hora então tipo elas estavam fingindo que eu não tava ali eu estava chorando na mesa eu já tinha e daí teve um momento que eles já tinham falado tantos nomes eu não tava nem contando que eu desisti eu falei não deu não deu ok eu já comecei a chorar daí o choro da derrota e não o choro da apreensão até que o meu nome apareceu ali mas daí naquela hora tu tá tão travada que tu já não sabe nem se falou o teu nome direito embora seja Anne e Marie pô não é Lucas dá um lag dá uma tela azul no Windows até reiniciar e processar tanto que depois eu falei assim não foi Anne né foi meu nome tive que confirmar com todo mundo pra ter certeza e ali daí meu Deus né traz a espumante ali é gol ali é gol daí as minhas tias inteiras já estavam chorando um monte eu tava chorando agora a gente passou pro choro da vitória cada um tem seu estilo diferente mas eu garanto que o choro da vitória é muito melhor traz a espumante daí todo mundo chorando minhas tias chorando elas já começaram a mandar áudio pra todos os grupos de WhatsApp que elas tinham que não faziam a mínima ideia de quem eu era mas todo mundo tava ali recebendo áudio que a minha sobrinha Anne e Marie sobrinho manutenção aí ó minha sobrinha é elas já estavam avisando todo mundo que tinha passado daí aí foi a hora que eu peguei o celular e chamada de vídeo daí liguei pra mãe a mãe tava quase infartando em casa ela quase infartou mesmo tava chorando um monte também né e isso foi também uma coisa difícil porque eu recebi o resultado longe de todo mundo né tava só lá em São Paulo com as minhas tias mas também foi legal porque daí elas tiveram oportunidade de ver o tamanho do negócio então daí eu liguei pra mãe daí eu liguei pra vocês que vocês também estavam chorando e você inclusive não sei do que você tá falando tava lá tem que ver com o meu psicólogo isso né abrindo uma Heineken que eu lembro já brindando eu já tava tomando uma esfumante e assim começou a minha eu liguei pra todo mundo eu liguei em seguida pra minha chefe liguei pros meus amigos meu Deus deve ter alguns vídeos eu mandando chorando as pessoas nem entendem o que eu tava falando naquele vídeo mas tem vários espero que elas já tenham apagado essa altura porque vamos combinar né estômago vazio a bala emocional com vinho espumante eu já nem nem sabia o que eu tava dizendo eu só agradecia todo mundo e chorava agradecia e chorava falava que que eu consegui e tudo mais e enfim foi aquele momento de que o que eu escrevi pra mim mesma dia 30 de julho de 2019 se concretizou no dia 17 de março de 2020 então tudo aquilo que eu tinha de propósito que eu tinha de intenção sempre que eu tinha me programado pra fazer nem sempre o programa dá certo porque eu acabei passando em São Paulo e não em Santa Catarina e hoje daí a gente bota as coisas né nossa Santa Catarina eu queria tanto e aqui não conseguia em São Paulo que não era minha primeira opção eu acabei conseguindo e hoje em dia que eu conheci mais a instituição eu tive contato com promotores de lá e já conversei com muitos aprovados que também são analistas do Ministério Público de São Paulo eu abri os olhos pra instituição e eu estou completamente pronta pra começar a trabalhar lá e já admiro por muitas coisas então nem sempre as coisas são como a gente é mas muitas vezes elas acabam sendo melhores do que a gente planejava eu acho que essa é uma parte importante então aconteceu a aprovação e ainda não a gente ainda não tomou posse devido a pandemia o Covid o concurso foi suspenso e também sobreveio questões orçamentárias porque todo mundo está passando por isso querendo ou não tanto o órgão público está tendo que fazer restrições então algo que tudo indica talvez a gente tome posse em janeiro se eu não me engano mas enquanto isso não é uma data certa e a partir dali então eu vou poder dar o meu melhor pra aquilo que eu já tinha me programado e me planejado pra fazer o resto da minha vida então a gente gira uma chave não é como se todos os problemas do concurso público fossem acabar a gente troca de problemas mas que bom que eu vou ter esses novos problemas esses casos práticos essa responsabilidade que é muito grande claro que a gente tem uma certa ansiedade de iniciar mas finalmente colocar em prática aquilo pelo qual você se planejou e se estudou tanto né então ansiosamente esperando pela posse mas se tem uma coisa que nem eu falei né se quando me perguntam ah Anny tá aí a tua trajetória eu explico os cursinhos que eu fiz eu explico que eu primeiro li muito mais lei que daí eu eu fui mais prática não fiquei me aprofundando tanto em doutrina mas eu acho que a principal coisa que a gente olhando pra trás e saindo da ilha de novo como eu disse são aquelas pequenas coisas né do propósito de você acreditar de você criar o hábito porque você imagina você ter que estudar todos os dias não gostando daquilo né ou se penalizando então quanto antes você faz as pazes com a tua rotina e que você entende que ela é um processo necessário pro teu resultado vai ser melhor pro seu preparo mental então não pode ser encarado como um sofrimento diário meu Deus eu tenho que estudar hoje tal coisa não eu tenho que estudar aquilo porque eu vou precisar lá na frente e se eu quiser passar eu tenho que saber então essa consistência esse hábito essa acreditar naquilo e ter aquele propósito é o que te vai carregar por todo o processo seja ele curto que nem eu acredito que o meu até foi ainda bem mas seja ele mais longo se demorar 5, 6 anos a gente no meu concurso tem pessoas de 26 anos como eu que passei com 26 mas nós temos pessoas de 42 anos 42 anos com filhos casados então eles também às vezes tem muito mais dificuldades mas eles também tiveram as mesmas características que é o que? ter perseverança ter consistência e eles valorizam o trajeto deles independente do tempo o problema é a pessoa não saber valorizar isso falar assim não interessa que eu tô com 40 com 50 mas que todo esse trajeto pra ter aqui foi bom foi de aprendizado sim foi de aprendizado que nem aquele simulado que deu tudo errado faz parte da trajetória de todo mundo então são esses pontos que são os principais que acabam por final se tornar a resiliência a resiliência pra enfrentar esse processo que é uma coisa que nem todo mundo entende quando você fala em concurso público você acha que tudo bem que pra promotor e pra juiz tem muito mais etapas mas todos eles tem um custo emocional muito grande todos eles tem uma abdicação muito grande porque eu não ia pra férias com a família não tinha festa final de semana não tinha não existia aquilo não tinha era você estudar claro que eu não eu era uma pessoa que eu não me abdicava de tudo porque eu achava importante pra saúde mental ter pelo menos o sábado de noite livre pra ver meus amigos pra fazer alguma coisa então não tinha uma rotina fechada mas eu tenho colegas que a rotina deles era segunda a segunda 24 horas por dia e acabou e eles levavam dessa forma pra mim era importante eu ter momentos de descanso domingo eu também não estudava o dia inteiro eu estudava só num certo período porque se eu chegasse num período na condição de burnout que é muito comum quando você se cobra muito eu vou ter um período muito maior de recuperação pra voltar até aquilo isso aconteceu inclusive com um conhecido que depois da reprovação da segunda fase como eu também reprovei ele entrou num ciclo muito difícil de ele se reerguer ele se culpou muito pela aquela reprovação ele se abalou muito com aquilo e não conseguia e demorou muito pra voltar até a consistência e o hábito e isso pesa na tua trajetória porque eu tenho a impressão de que quanto mais você dá pausas pra essa jornada do concurso público essa pausa vai fazer com que dobre o teu tempo pra você chegar lá é que nem o treino é que nem eu brinco né que é que nem atleta olímpico quando eles se machucam e ficam fora da competição certo tempo pra recuperação eles talvez não vão conseguir competir na próxima olimpíada eles vão ter que esperar a próxima porque o tempo de recuperação faz com que eles tenham que voltar ao ritmo muito mais forte então o concurseiro ele é um atleta olímpico se ele não tá treinando todo dia o resultado também não vem constância constância exatamente então eu acho que isso é um fator muito importante muito bom a gente pode gravar agora depois nós vamos ter que ter um segundo episódio já em atuação a segunda com casos não sei se pode se dá né mas com casos já de como é a função como é o que é importante não é só a função e os casos mas principalmente a mensagem do que o Ministério Público faz que eu ainda acho que é uma coisa um pouco nebulosa pra muita gente todo mundo sabe o que o juiz faz e bom algumas pessoas sabem que um deputado faz mas o Ministério Público eu ainda acredito que seja uma instituição que ela não tá tão ela não é ensinada ela não não é explicado o que essa instituição faz isso inclusive é no próprio ensino no próprio ensino de base no ensino fundamental e ensino médio que a gente não tem noção de como é que funcionam as instituições brasileiras e por exemplo se eu soubesse quem sabe isso teria me despertado um interesse já lá atrás se a gente não sabe como funciona nossas instituições brasileiras isso tira um pouco da gente a própria cidadania de como funciona a República Federativa do Brasil então sem dúvida eu escolhi a instituição pelo meu propósito pela vocação que eu entendo ter e justamente por essa importância que ela tem como pra defender o Estado Democrático de Direito nosso regime jurídico e os direitos individuais e coletivos então é o mínimo que eu tenho que saber o que a instituição faz então tá quanto tempo a gente conversou? duas horas e meia duas horas e meia vai ter que cortar muito Cidade Negra é só de Cidade Negra ninguém quer ouvir eu cantar então tá obrigado tá bom obrigada por ter participado é uma obrigação familiar mas muito feliz por estar aqui tá bom então é isso valeu obrigado Anny mais nova Sapiens do Sapiens Cast eu que agradeço espero que todo mundo goste Angel Tchau Obrigado.